Quando se a presença foi computada. Esta reunião se destina a debater quais as ações efetivas realizadas pela Defesa Civil de Belo Horizonte, pela Defesa Civil do Estado, diante das chuvas que ocorreram em Minas Gerais, que provocaram um grande prejuízo à sociedade e ceifaram um grande número de vírus, bem como as ações preventivas que essas instituições estão realizando para se prepararem para os próximos períodos de chuva e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência, o ofício do doutor Marcelo Mesete de Paula Vieira, presidente da 21ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, com sede em Alfenas, apresentando o termo de vistoria do presídio de Alfenas, na qual se demonstra o estado de calamidade que passa a unidade prisional. Ainda, Manda, Manda, Mala, Manda, Moura, em Brasília, também o deporal, que não tem uma palavra de Planning Permanente. Ainda, Manda, 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 Mildiz, e comissão. Faça-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública cuja finalidade é debater quais as ações efetivas realizadas pela Defesa Civil de Belo Horizonte e pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, diante das chuvas que ocorreram em Minas Gerais, que provocaram um grande prejuízo à sociedade e ceifaram um grande número de vidas, e como as ações preventivas que essas instituições estão realizando para se prepararem para o próximo período de chuva. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. ...diretor de gestão de apoio ao sistema estadual de gerenciamento de recursos dos Estados Unidos, Doigã. Obrigado pela presença. A doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontígio, procuradora-geral de Justiça de Junta Institucional. Aqui neste ato, representando o doutor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça do Ministério Público. O senhor Wilson Halak Rocha, defensor público, assessor institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, que neste ato, representando o defensor-geral do Estado, doutor Gério Patrocínio Soares. O coronel PM Alexandre Magno de Oliveira, diretor da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar, representando o coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. Coronel BM Sérgio José Ferreira, coronel Ferreira, comandante do 1º Comando Operacional de Bombeiros, do Corpo de Bombeiros Militar. Neste ato, representando o coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O senhor Eliezer Francisco Corrêa, gerente de comunicação e marketing da Companhia Energética de Minas Gerais, representando o senhor Reinaldo Pazanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais. O senhor Ronaldo de Melo Serpa Júnior, e o superintendente em exercícios da Unidade Negócios Metropolitana da Copasa. Neste ato, representando o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. O senhor João Afonso Baíta Costa Machado, chefe de gabinete do Departamento de Edificações de Estrada de Rodagem de Minas Gerais, representando neste ato o senhor Fabrício Torres Sampaio, diretor do Departamento de Edificações de Estrada de Rodagem de Minas Gerais. O senhor Fernando Santana da Silva, presidente do Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte. O senhor Edilson José Maia Coelho, analista da Gerência de Prevenção e Emergência Ambiental da FEAM. Registramos também a presença. O senhor Major PM Carlos Eduardo Lopes, sub-presidente de Gestão de Desastres da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, que acompanha o Coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues. o senhor Gladson Davi da Silva Reis, presidente da Associação do Bairro Betânia, também se faz presente. O senhor Claudinei Rocha, presidente da Ascofes. Presidência também ainda convidamos a Associação Mineira de Municípios, que ainda não se faz presente no momento. Passo a palavra ao deputado João Leite, um dos autores do requerimento que deu origem a sua audiência, para fazer suas considerações iniciais. Vossa Excelência tem a palavra, deputado João Leite. Obrigado, presidente. Quero ser breve até para ouvirmos os nossos convidados. Queria saudar a todos, também a nossa procuradora, querida doutora Cássia. Legal a gente ter tantas pessoas que se envolvem tanto com a luta no Estado de Minas Gerais, com todas as peculiaridades do nosso Estado, um Estado muito acidentado, e que nós vimos, e aqui inicialmente uma palavra de agradecimento, todo o esforço, primeiro das associações, que conhecem o drama de cada lugar, e eu tive a oportunidade, representando a Comissão de Segurança, o deputado Sargento Rodrigues, de estar aí nas regiões, e depois todos que representam o Estado e que tiveram uma participação tão fundamental para salvar as vidas, recuperar a dignidade das pessoas num momento tão trágico. Desse tamanho, eu lembro, mais ou menos, é de 79. O Rio Doce encheu, e nós, inclusive, naquela altura, fizemos um jogo para as vítimas da enchente, um jogo impressionante no Maracanã, com 170 mil pagantes, com a renda para as vítimas das enchentes em Minas Gerais, especialmente o governador Valadares, a região, a Galiléia, todos aqueles municípios que o Rio Doce atravessa, foi uma verdadeira calamidade. E agora, novamente, essa chuva é tão forte, e eu tive a oportunidade de ver algumas coisas e que elas, de alguma forma, preocupam, e o deputado Sargento Rodrigues teve esse cuidado de convidar a todos. Nós queremos agradecer a presença dessa representação tão importante do Estado de Minas Gerais, aquela representação dos momentos inesperados, aquele momento em que ninguém está esperando e vem um drama como esse. Eu tive a oportunidade da tribuna de agradecer a CEMIG, agradecer os homens, mulheres da CEMIG, eu, especialmente, um lugar que eu sou muito votado, que é o Alto Caparaó, onde está o pico da bandeira, ficou sem energia. E tinha um drama. A CEMIG não chegava porque não tinha acesso. E fiquei ligando para Paulo Lotti, que está lá de fora ali, fiquei ligando desde seis da manhã para ele, até uma da manhã do outro dia, a CEMIG conseguiu chegar, e eu fiquei pensando a CEMIG naquelas montanhas do Caparaó, levantando o poste, chovendo, aqueles fios, quando a gente passa na rua e vê um fio daquele no chão, dá pavor, e os homens da CEMIG lutando e colocando. Defesa Civil, queria agradecer ao Cornel Rodrigo, imediatamente lá, eu estava com o Gladysson Reis, com o Bruno Brusque, que está ali, foi a eles que o senhor atendeu. É a Vila Betânia, a gente tinha que chegar com alimentos e roupas na Vila Betânia, ela está justamente ao lado do Arrudas, na Tereza Cristina, são 70 casas que já tinham recebido uma ajuda de Defesa Civil, mas veio outra chuva. Levou tudo de novo. Levou de novo. Então, é um desafio monumental. Eu tive a oportunidade, deputado Sargento Rodrigues, atendendo determinação de vossa excelência, e hoje estou com esperança, estamos com muito coronel aqui, quem sabe dar uma enquadrada no Rodrigues, porque ele manda demais na gente. Estou falando em nome de toda a estrutura da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, vamos ver se um coronel desse aqui enquadra o Rodrigues aqui hoje. e nós estivemos acompanhando tudo e, inclusive, pedimos ao secretário de governo, adjunto, Zé Geraldo Prado, uma agenda, porque a ideia, coronel Rodrigues e demais autoridades, nosso Ministério Público, Defensoria, é a possibilidade de levarmos essas famílias que estão na Vila Betânia, onde o Gladysson libera e lidera, levar para aqueles prédios, eu conheci os prédios em uma audiência da Comissão de Segurança, onde estão muitos policiais que estão ameaçados de morte, e lá tem muitos apartamentos vazios, quem sabe poderíamos utilizar aqueles apartamentos, são da Coab, para que essas pessoas sejam retiradas. interessantes que elas foram colocadas ali pelo próximo governo procuradora. O governo do Estado, quando a obra do Prozan, colocou aquelas famílias ali. Só que, cada chuva, eles perdem tudo. Dona Rita, que eu conheci lá, e dei um abraço nela, e aí vem as críticas, abraçando as pessoas na enchente. O que você faz com a pessoa que não para de olhar o rio, vigiando se ele está subindo? Eu acho que ele está subindo. O Gladysson falou, não, agora não está chovendo, mas pode estar chovendo lá em cima, em contagem. Se chover lá em cima, em contagem, vai pegar a gente lá, está escuro para contagem. Então, a vida de Dona Rita, com seus filhos, é vigiar as nuvens. Se contagem está enchendo, eu não consigo entender, porque, depois de mais de 20 anos do Prozan, que a prefeitura de Belo Horizonte não conversa com a prefeitura de contagem para fazer a contenção lá em contagem dessas águas. Eu não consigo entender. Nós já temos o problema da retificação do rio. Eu sou daquela região, eu falo sempre, o rio não é assim, o rio é desse jeito. Goleiro de futebol de várzea sabe, porque ele tem que buscar a bola no rio, e, quando está chovendo, o rio é muito forte, você pega a bola na curva do rio, porque a água vai diminuir a velocidade dela e dá para você pegar a bola ali. Onde o rio é reto, sem chance, é muita velocidade da água. Então, eu queria, além de tudo que o deputado Rodrigues vai solicitar, e, primeiro, deixar marcado o reconhecimento da comissão ao trabalho de todos, dessa estrutura toda, lá na Vila Betânia, eu ouvi que o Ministério Público atuou, que a Defensoria Pública atuou, que a Semiga atuou, a Copasa, eu liguei para a Copasa, mas precisava da Prefeitura conversar com a Copasa para o atendimento na Vila Betânia. Bom, essa é uma crítica, a região sul de Belo Horizonte estava atendida, a oeste, não, onde estava a maior calamidade. perto da minha casa, eu moro na região sul de Belo Horizonte, mas nasci na Vila Oeste, perto da minha casa, tinha uma estrutura de atendimento violenta, mas lá, promotora, procuradora, Ministério Público, Defensoria, aqueles que são atendidos por vocês, estavam abandonados. a Prefeitura não tinha feito contato com a Copasa, e eu entrei na casa das pessoas, barro até o teto. Era mais um barro, porque teria outro, não é, Gladys? Depois teria outro ainda. É isso que nós estamos acompanhando, e essa é uma preocupação. queria que também, na região de Manhoaçu, lá do Alto Caparaó, foi feita uma força, o Tenente Coronel Franco, comandante do batalhão da região, fez um gabinete de crise, atendendo a gente maravilhosamente, mas, especialmente isso, da minha parte, sei que o deputado Sargento Rodrigues, com toda a experiência que ele tem, nesses desastres, tem alguns questionamentos, e queremos saber também toda essa atuação, algumas coisas nós sabemos, mas toda essa atuação é importante, saber do Ministério Público, a ação agora, não é? Porque nós vamos esquecer daqui a pouco. Minha mãe diz que dia 19, enchendo as goiabeiras, 19 de março, enchendo as goiabeiras, o dia de São José, é a última enchente. Não é? Então, na enchente de São José, das goiabeiras, das goiabas, termina, mas ano que vem começa tudo de novo, só 19 de março, na conta da minha mãe, é que termina as enchentes, doutor Baeta. Então, nós queremos saber o planejamento. Com outro detalhe grave, ano eleitoral, possível mudança de várias prefeituras, como fazer isso, esse socorro, esse cuidado planejado, para que não tenhamos essas situações? Como resolver a situação dos já encaixotados rios de Belo Horizonte, da bacia do Rio das Velhas, da bacia do São Francisco, da bacia do Arrudas? Como resolver essa situação? O que pode ser amenizado? Nós não podemos esperar novamente o próximo ano. Queria agradecer, desculpe ter tomado tanto tempo, falei que seria breve, isso é coisa de parlamentar mineiro, seria extremamente breve. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado João Leite, mas, normalmente, as considerações iniciais é de 10 minutos, e a V. Exª cumpriu o prazo de 10 minutos. Como presidente, temos que acompanhar aqui o tempo. Começou a falar às 13h22, e terminou, encerrou às 13h32, deputado João Leite. V. Exª chegou no tempo. Também como... Vocês estão vendo como é que é o enquadramento aqui, não é, Cláudio Rodrigo? Está vendo? 10 minutos, é a coisa, hein? Eu fui ajudar ele e ele devolve ainda para mim. Bom, eu queria agradecer a participação do deputado João Leite, agradecer a presença de todos. Também registramos aqui a presença do senhor Hernani Ferreira Leandro, presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Agradecemos a presença do senhor aqui. deputado João Leite, assim que retornamos os trabalhos da Assembleia, no confio do recesso, nós já retornamos com essa preocupação, e o que a gente vê e ouve é por parte da imprensa. Então, a gente precisaria ter uma manifestação formal dos órgãos, das instituições, sobre, de fato, qual é o diagnóstico atual. Quais são os problemas, por exemplo, o que a Copasa enfrentou, o que ela está fazendo, o que ela está trabalhando para diminuir esse impacto, quais são as providências, o que aconteceu, quantas vezes ela foi demandada. É isso que nós precisamos saber. Porque, até então, a gente vê, ouve pelos veículos de comunicação, seja impresso, seja os veículos radiofônicos, televisivos, mas é bom, porque aqui, a menos de um quilômetro da Assembleia, há cerca de, calculo, que há cerca de 700 metros, aqui na Rua São Paulo, e ali no encontro com Marília de Dirceu, Felipe dos Santos, e dando sequência à Avenida Prodente de Moraes, nós tivemos um volume de água enorme, e que abriu crateras enormes. Abriu uma cratera, que eu estive pessoalmente visitando o lugar, o deputado João Leite também esteve lá, na Felipe dos Santos, com Marília de Dirceu. Então, a chuva causou enormes estragos, enormes prejuízos, inclusive ceifando várias vidas. Então, é necessário que a gente ouça essas instituições. É necessário que a gente ouça o bombeiro, a defesa civil, a polícia militar, a Copasa, a Semig, o que o DR, com o que o DR se deparou, quais foram as demandas que o DR foi acionado, o que o DR tem feito, o que o DR está planejando e fazer. Então, isso é muito importante, para que a gente realmente conheça, do ponto de vista das instituições, esse diagnóstico. Então, eu também não serei redundante, o deputado João Leite já trouxe aqui uma fala onde ele exemplificou situações que já ocorreram, e agora trouxe aqui a situação de Caparaó. Rapidamente, qualquer um de nós já entendemos que você tem como prioridade o hospital, porque a escola cuida das nossas crianças, mas, entre a escola e o hospital, esperamos a escola, pelo menos um dia, a recompor e a repor, mas o hospital não tem como esperar um dia, não tem como recompor uma cirurgia que deveria ter sido feita ontem, um tratamento. Então, são prioridades que a gente entende, às vezes, a Copasa, a Semigo, ou o DR, ou o bombeiro, que é chamado. A Polícia Militar, também tomamos conhecimento que foi muito acionada, muito acionada, porque, em que pese o bombeiro exercer a defesa civil, dê direito, mas a Polícia Militar é que tem uma grande capilaridade em todo o Estado. O bombeiro ainda não está presente em todo o Estado. Esperamos que, algum dia, a gente consiga ampliar ao máximo. A própria Assembleia Fiscalista, o comandante do bombeiro, trouxe aqui o planejamento estratégico, onde vai mostrar a ampliação do bombeiro ao longo dos anos seguintes. Mas a Polícia Militar teve que atuar bastante em localidades menores e localidades longínquas do Estado. Eu não sei, deputado João Leite, a defesa civil de Belo Horizonte se faz presente? Ela também foi convidada. Então, nós convidamos a defesa civil de Belo Horizonte para que ela pudesse também nos trazer aqui informações a respeito de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte foi muito afetada. foi afetada em várias regiões de Belo Horizonte. Então, eu sugiro, deputado João Leite, e sugiro aos nossos convidados, e à nossa convidada, a doutora Cássia, que a gente pudesse, pelo menos, ouvir ali, por exemplo, uma região que foi muito afetada, que é a palavra do Gladysson Davi da Silva, que está ali, eu vou dizer, no olho, não vou falar do furacão, mas fazendo aí uma metáfora, está ali localizado onde o Betânia teve inundações, onde a Tereza Cristina, ou a Rodas, ganhou um volume de água impressionante. E eu que conheço, viu, Gladys, eu conheço aquela região muito, mas muito, porque eu não só morei naquela região, como patrulhei aquela região por muito tempo. Então, desde ali, daquele entroncamento da Vila São Paulo, com o bairro das indústrias, ali é onde começa a ter realmente o problema, e a água vem se avolumando, e descendo e encontrando parte do Mar de Gertrudes, do Nova Sintra, do Betânia, do Cinquentenário. Eu conheço até o apelido ali do Cinquentenário, chamado Praia do Sapo. Então, ali, aquela região foi muito afetada. Então, quero também registrar e agradecer a presença do nosso colega deputado e delegado, Eli Grilo, vice-presidente da comissão, que também é autor do requerimento, que assinou conosco, que votou na audiocomissão. Então, eu vou sugerir às nossas autoridades que a gente comece tendo uma fala. Primeiro, da comunidade, porque é quem nós realmente, todos nós aqui que representamos o poder público, temos que ter essa preocupação maior. Nós iremos ouvir aqui, inicialmente, o Gladys, e aí, depois, caso não tenha nenhum contratempo, nós passaríamos para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, nessa sequência, onde são instituições que vivenciaram mais de perto, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para que eles possam trazer aqui, para a gente chegar nas outras instituições. A Assembleia também está envolvida, nós estamos com um projeto em andamento, um projeto que já foi votado em primeiro turno, preocupado com a isenção das taxas de documentos que foram levados pela chuva, e que realmente a gente tem que amparar enquanto poder público. Como é que é o nome do jovem que aí se encontra? Davi. Recebendo também a presença do Vitor aqui, não é, Vitor? Muito obrigado pela sua presença também. Está bom? E eu indago ao deputado Eli Grilo, se a gente pode ouvir, ou se Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Perfeitamente. Então passaremos a palavra ao senhor Gladson Davi da Silva Reis, presidente da Associação do Bairro Betânia, que inicialmente explorado de até 10 minutos para as suas considerações, e para nos mostrar o que a população vivenciou, o que aconteceu, para a gente ter essa visão da população, o que a população quer do poder público, precisa do poder público. Isso é muito importante que o senhor deixe aqui registrado. O senhor tem a palavra. Primeiramente, agradecer a essa casa, a comissão, aos senhores deputados, por essa oportunidade de falar. Eu acho que uma das coisas que, nesses dias, mais era preciso era conseguir colocar para fora. Nós passamos alguns dias lá, cerca de seis dias, que nem a imprensa foi nos visitar. Nós tivemos alguns carros até da Defesa Civil, estiveram presentes, do município de Belo Horizonte, mas eu estou ressaltando essa questão da imprensa ter ficado sete dias. O João até esteve conosco lá, visitou as casas, porque eu compreendo que nós estamos passando por fenômenos climáticos que são respostas à ação do homem à natureza. Eu estive em São Paulo este final de semana para estudar, e ontem presenciei uma chuva, hoje de manhã, antes de pegar o voo, também, assim, bem grave. Mas a primeira questão que eu queria deixar claro, que eu estou querendo falar isso há muito tempo, eu também sou agente ambiental, formado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, do município de Belo Horizonte, e eu considero que a questão ambiental na região é profunda, porque, além de lama, nós encontramos minério de ferro, Itabirito. Eu conheço o que é Itabirito. Chegou Itabirito nas casas. A lama não é mais a mesma lama do Arrudas, é uma lama preta, preta, com resíduo de mineração. Eu peguei vários registros, inclusive já encaminhei, ofereci denúncia ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque nós precisamos saber o que aconteceu. Teve um evento, eu até mostrei o vídeo ao João Leite, posso encaminhá-lo à comissão, que o Rio Arrudas, as pessoas viram fumaça por toda a Avenida Tereza Cristina, um evento que passou uma fumaça pelo Rio Arrudas. Então, nós queremos saber o que aconteceu. Isso é nocivo à nossa saúde? Então, foi uma situação bem delicada. Em menos de duas semanas, seis inundações, que levaram tudo das pessoas, inclusive a cidadania, porque várias delas estão sem documentos. Hoje, eu passei em algumas casas convidando o pessoal para participar da audiência pública. Muitos não puderam vir porque não têm documento para entrar aqui dentro da Assembleia Legislativa. Nós vamos ter uma reunião com a Defensoria Pública, essa semana as pessoas não têm documento. Então, são questões básicas que precisam ser agilizadas. E a segunda questão que eu queria apresentar, além dessa questão da mineração, que eu queria que fosse investigado muito, eu preciso que o Estado investigue, que suba a bacia do ferrugem, e a bacia do córrego Bom Sucesso até chegando nos olhos d'água. Porque onde tem Itabirito, tem pó de mineração, nós somos vizinhos de grandes indústrias, e até para a gente ter noção da nossa saúde, nós precisamos que o Estado faça essa investigação, que o Estado apure e observe. Isso é uma questão emergencial. A segunda questão é em relação à Vila Betânia. Nós somos desapropriados, nos anos de 1996, 1995, pelo PROSAM, Programa de Reassentamento Sanitário do Arrudas, que foi uma parceria da Copasa, do Governo do Estado de Minas Gerais, com o Banco Mundial. Naquela época, algumas pessoas conhecem a Fátima Félix, que é a liderança comunitária histórica, a ex-vereadora Silvia Helena, foi apresentada para o Banco Mundial, nós estamos tentando localizar esse documento lá na associação, dizendo que a Coab estava construindo casas em áreas de risco de inundação, onde era o leito natural do rio, onde o sargento Rodrigues falou que é a Praia do Sapo, nos anos 1990, o rio sempre chegou para lá, lá era a curva do rio. E foi construído, foi edificado, casas nessa mancha de inundação. Então, Dona Rita, Dona Rita não dorme há nove dias, e nove noites sentada na porta da casa vigiando a chuva. As pessoas estão... Eu, uma das enchentes que eu já perdi a conta, eu tive que entrar na água, porque uma das mulheres, ao ver perder tudo, se jogou junto com o rio. Então, de primeiro momento, nós tivemos que intervir nesse sentido. Então, é uma consequência, não apenas material, mas psicológica profunda. E a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais virou as costas para nós. não dialoga conosco há mais de 15 anos. Nós não somos proprietários das nossas casas. Porque, por exemplo, as pessoas podiam fazer seguro. Várias das pessoas que foram atingidas aqui no Lourdes, no Buritis, que também nós somos solidários, porque é muito ruim ver a água entrando, seja na casa de pobre, seja na casa de rico, mas todas elas têm seguro, porque elas são sujeitas de direito. têm o documento da casa. Nós, sem a escritura, sem o termo de... O registro. Quem registra é que é dono. Nós não podemos nem concretar um seguro. Então, assim, é emergencial. Eu apresentei e solicitei, porque eu sei que lá tem o residencial Américas, que também é da Coab, que são apartamentos de mais de 60 metros quadrados, com três quartos, numa área que não é uma área de risco. O pastor Claudinei, inclusive, depois vai falar também da situação do Conjunto Betânia, que, inclusive, na região moram vários militares também que estão com a casa em risco. Planear. Na Planear, o barranco está cedendo. Então, são questões nessa perspectiva. Aí, uma outra questão também. As casas da linha férrea, o risco geológico. É altíssimo. Nós estamos acompanhando quase que 24 horas o monitoramento das famílias. São cerca de 30 famílias da Vila Vistalegro que estão fora de casa, sem contato, porque o que o município tem feito é apenas notificar a pessoa e falar aqui. Você está ciente que sua casa pode cair, pode desabar, você pode perder tudo. Aqui, você já está avisado. Mas você vai para onde? Para onde? Eu conheci um senhor que falou que carregou areia. Ele trabalhou na construção da barragem Santa Lúcia. E a areia que sobrou da obra, ele carregou durante uma semana para construir a casa dele. E agora ela é nessa situação, senhor de 65 anos. Então, é urgente que o Estado tome políticas públicas nessa perspectiva. Nós, inclusive, eu tentei levar ao município uma série de recomendações e sugestões que eu acho que são fundamentais. A Avenida Tereza Cristina está descruída. Eu vi que até o prefeito cancelou já um contrato que estava meio turvo nesse sentido. Eu acho que, inclusive, é justo. Mas o que nós estamos pedindo não é demais. As pessoas não querem apenas receber ajuda humanitária, cesta básica. Elas querem se emancipar. Elas querem ter autonomia. Então, eu queria pedir que quem puder ajudar no diálogo com o município, que 70% da mão de obra da reconstrução da Avenida Tereza Cristina seja priorizado a famílias, a pessoas que foram atingidas pela chuva, que é uma forma dessas pessoas recomeçarem. Nós queremos pedir, aproveitar que a Copasa está aqui. Tem gente já passando mal. Não sei o motivo, se foi pelo contato da água, mas as pessoas estão com diarreia, estão com vômito. Eu estou orientando todo mundo ao centro de saúde. A gente precisa de um teste de qualidade da água, urgente, se for possível. Saindo daqui, ir um técnico lá fazer. Até para a gente ter a garantia. Eu confio na Copasa, mas como eu vou explicar isso para o cara que vai bater na minha porta às seis e meia da manhã, falando que a filha dele está passando mal porque tomou água. Então, essa é uma questão para não permear mais dúvidas. Queria solicitar também à Assembleia Legislativa a possibilidade também de tarifa social da CEMIG. E as pessoas perderam as geladeiras. Eu sei que a CEMIG tem um programa que croca as geladeiras das pessoas, que consomem muita energia. As pessoas estão nem em condição nesse sentido. Se não seria possível também um convênio, não sei se a CEMIG se encontra presente aqui, dessa possibilidade de garantir para as famílias que perderam tudo, pelo menos essa possibilidade das geladeiras. Porque a gente está, por exemplo, de ganho-doação, Bruce, a gente levou, por exemplo, essa semana a doação de frutas, melão, melancia, laranja. Tem gente que já perdeu. Porque as casas estão muito mofadas por conta da água, das coisas. Então, está difícil nesse sentido. A segunda questão é de segurança pública também, porque eu considero que a dengue é segurança pública, zoonoses também é segurança pública, e está interligado à questão da saúde pública. Está aparecendo muito caramujo africano. Muito, muito. Tem lugar que a gente fotografou, não é, Bruce? Mais de 50 saindo de dentro da casa das pessoas. Então, assim, são algumas questões que são urgentes, que a gente espera que as autoridades, que o poder público nos responda nessa perspectiva, do ponto de vista da defesa civil. Nós, no primeiro momento, recebemos a ajuda humanitária, também temos que agradecer à sociedade, porque a sociedade também se responsabilizou, mas nós precisamos de respostas nesse sentido. É preciso soluções. Então, assim, eu, às vezes, até queria ser um pouquinho mais... Eu brinco isso, porque todo aniversário eu peço mais sabedoria para Deus, mas eu queria ser mais ignorante, mais ignorante, porque ver o que o ser humano está fazendo com a Terra, o que o ser humano tem feito com o meio ambiente, se nós não aprendermos com essa tragédia agora e não mudarmos de postura, a tendência é que as questões se intensifiquem, porque é muita coincidência, muita coincidência, o pátio de manobras, João Leite, e isso a gente pode pautar na comissão de ferrovias, ali do lado da magnesita, o pátio de manobras da MRS está a menos de 20 metros. Qualquer um pode baixar aí, imagem de satélite do pátio da MRS, está a menos de 20 metros de distância do córrego do ferrugem, no momento em que a magnesita intensificou 50% da sua produção, que eu acho até justo, eu não sou contra a mineração, eu acho que para o desenvolvimento, ela tem que existir, gera emprego, gera renda, mas vamos combinar, vamos cuidar da nossa casa comum, é muita coincidência, enquanto isso está acontecendo, e a gente tem visto, inclusive operações da Polícia Federal, inclusive eu queria pedir até que a Defensoria Pública tivesse cuidado em nos ajudar nesse sentido, porque eu estou falando isso, porque eu sei do que eu estou falando, no momento em que a Polícia Federal fez uma operação chamada Poeira Vermelha, que notificou, inclusive, na cabeceira, porque o óleos d'água é afluente da Rudas, quem conhece a bacia hidrográfica sabe, então eu suspeito também que está tendo assoreamento dos córregos, principalmente do córrego do Ferrugem, do córrego Bom Sucesso e do córrego óleos d'água, que precisa ser apurado, precisa ser investigado, e eu queria que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com seu compromisso cidadão, com seu compromisso republicano, nos ajude a fazer justiça, nos ajude a devolver a cidadania para essas pessoas, e que a gente possa, de mãos dadas, recomeçar, porque eu estou apontando os problemas aqui, mas a sociedade civil, nós estamos na disposição também de recomeçar. Do mesmo jeito que a gente conseguiu arrecadar alimentos, atender com ajuda humanitária as famílias, nós estamos em disposição para reconstruir a Avenida Tereza Cristina e a pensar juntos novas alternativas para resolver esse problema da Avenida Tereza Cristina. Tem famílias que não querem voltar para casa, e não tem condição, na minha opinião. Nós precisamos repensar o projeto urbanístico de cidade, aquele lugar onde alaga sempre, gente, em duas semanas, seis inundações de chegar a um metro e dez... Um metro e dez acima da Tereza Cristina, do leito da Tereza Cristina. Sendo que o Rio chegou a dez metros. Então, lá tem que ter um parque linear, é algo nesse sentido, o espaço do povo faz praticar esporte, ali não é lugar de morar, não é lugar de morar. Estou falando aqui, fazendo uma fala mais técnica nesse sentido, para tentar segurar a questão das emoções e do sentimento, porque o sentimento das pessoas está muito grande. Inclusive, até queria pedir desculpas à corporação, à polícia militar. O senhor é o coronel Alexandre. Leve essa mensagem à tenente Patrícia, do 5º Batalhão, que ajudou a gente demais a dar conta, mediando o conflito, o capitão Yuri, porque, no primeiro momento, a primeira enchente, o pessoal botou, foi fogo em tudo. É a resposta psicológica, é patológico isso, as pessoas perderem, e aquilo foi importantíssimo, inclusive, para chamar a atenção, porque, se não tivesse chamado a atenção, talvez a gente não estaria nem aqui nesse momento, a gente não teria rompido as margens, mas a gente conseguiu, depois, recompor, manter o diálogo, a colaboração, e garantir o Estado Democrático de Direito Básico lá, mas queria que, como liderança comunitária, porque eu fui uma pessoa que ajudei na mediação, mas eu também não podia abandonar meu povo, que estava revoltado, que estava rebelde, porque, se não, eu perco até a minha legitimidade como líder comunitário, porque aquele era o sentimento das pessoas. Então, agradecer e pedir desculpas nessa perspectiva. Muito obrigado pela oportunidade e por poder falar, por poder tirar essa voz, esse nó que está na garganta. Espero que os encaminhamentos sejam os melhores possíveis para o Estado de Minas Gerais e que a gente consiga reconstruir junto e vamos desenhar junto. Não vamos cometer o mesmo erro dos anos 90. Nós estamos sendo chamados a fazer autocrítica. Então, é possível mudar. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Gladson, Davi da Silva Reis. Esta reunião, nós provocamos a reunião exatamente para fazer uma reunião propositiva. ouvir para saber quais as providências podemos, de fato, tomar, mas à medida que a gente conhece, de fato, os problemas. O senhor trouxe uma visão de quem está na ponta da linha, de quem está vivenciando o problema. E isso, para nós, é muito importante. Eu vou passar a palavra, como disse aqui antes, para o coordenador estadual da Defesa Civil e, mais uma vez, lamentar profundamente que o prefeito de Belo Horizonte não teve um pingo de, eu diria, de responsabilidade com o debate. Deputado João Leite é morador de Belo Horizonte, eu sou morador de Belo Horizonte há 50 anos e, aqui, praticamente quase todas as autoridades residem em Belo Horizonte. É um momento que a Defesa Civil de Belo Horizonte poderia também estar aqui trazendo para nós um diagnóstico, até para que a gente talvez não cometa o erro de fazer uma crítica mais contundente à administração municipal sem saber exatamente o que a Defesa Civil está, de fato, fazendo. Se fez e se continua fazendo e quais são as providências futuras. Mas é uma falta de respeito, não com a Assembleia, com a Comissão de Segurança Pública, mas com o cidadão, com os belo-horizontinos, que esperavam que a Defesa Civil de Belo Horizonte aqui comparecesse. Então, passa a palavra ao coronel PM Rodrigo Souza Rodrigues, que é o coordenador estadual de Defesa Civil, para que ele possa trazer aqui um diagnóstico para a gente, quais são os números até agora, as providências. O senhor tem a palavra. Fique à vontade. Inicialmente, nossa muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. Gostaria de cumprimentar também o Gleidson, na pessoa de quem eu faço aqui a minha referência em solidariedade às 70 pessoas que perderam as suas vidas. 70 pessoas que perderam as suas vidas nesse período chuvoso que a gente conta desde outubro. São 45 mil pessoas afetadas, mais de 8 mil que não puderam retornar às suas casas, pelo menos nos primeiros momentos. e, inicialmente, eu gostaria de, nessa dinâmica aqui, falar que a defesa civil é um sistema e ele é previsto na Lei 12.608 de 2012, onde ele estabelece o sistema no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. E ali, ela traz as políticas propositivas para a proteção e defesa civil. e, nesse sentido, é colocada ali uma sequência lógica que esses órgãos precisam se estruturar e trabalhar para proteger realmente a sociedade. Então, a primeira fase é a fase da prevenção. Depois vem a mitigação, depois vem a preparação e depois a gente tem a resposta e a recuperação. Então, nesses conceitos, nós vamos falar um pouco daquilo que está sendo desenvolvido, daquilo que foi feito e as ações da defesa civil e passando tanto pelo nível municipal, pelo nível estadual e federal. Porque uma complementa, a ação inicial é do município, igual o deputado Rodrigues falou, a defesa civil faça que minha continência a eles, pelo muito que eles trabalharam, e eles trabalharam bastante na prevenção. o coordenador hoje de defesa civil nacional, o coronel Alexandre Lucas, ele foi, por mais de sete anos, trabalhou ali na defesa civil municipal, e eu digo aqui, sem medo de errar, se não fossem as ações de prevenção já realizadas, com certeza teria sido muito mais triste e muito mais famílias afetadas. Então, na prevenção, é importante o quê? São os diagnósticos, os levantamentos, os estudos, a análise e a avaliação do risco. Nessa fase, são elaborados depois planos de contingência, inclusive com parceria com a própria sociedade, e medidas de autoproteção que permitem, de fato, às pessoas, às vezes, com algumas ações simples, tomar solução que vai preservar a vida dela ou de outras pessoas. Nós, falando de forma propositiva, eu falo com os senhores, eu vou fazer um... Eu estou com um projeto de estudar caso a caso dessas 70 pessoas que faleceram para entender e compreender como que, em que parte nós poderíamos ter sido melhor para não ter acontecido. Mas alguns, e de forma alguma, a gente coloca aqui a culpa de quem faleceu, de forma alguma. Mas tem alguns fatos que, às vezes, faltou muito na área da prevenção, na parte da autoproteção. É aquilo que o Estado nunca vai dar conta. Ele pode avisar, alertar e falar, mas tem uma ação ali que é das pessoas. E eu faço uma referência, por exemplo, Manhuaçu, Valadares, quase 300 mil pessoas, inundou lá, acima do rio, quase 4 metros, vários bairros, não tivemos nenhuma morte. Manhuaçu teve uma morte de uma pessoa lá, talvez não estava em sã consciência, alguma coisa assim, e ele saltou no rio. E aí não teve como sobreviver. Mas, no início, se os senhores lembrarem, que nós estamos falando aqui de um período, desde outubro, um dos primeiros foi Imuriaer, uma moça lá, uma senhora de moto, já estava chovendo à altura da chuva, na altura do pneu da motocicleta, e ela resolveu atravessar. a água no asfalto muito veloz, levou ela para debaixo, é uma chuva de verão, não era essa que nós vamos falar na sequência. Levou para debaixo de um veículo, ela ficou presa e afogou. Então, inicialmente, a questão da prevenção, nós temos que trabalhar para frente, já dando um passo adiante aqui, temos que ter projetos de prevenção. Falava com alguém aqui no início sobre a questão do cinto de segurança, campanha, é isso mesmo, tem que trabalhar? tem que trabalhar. Os japoneses, a criancinha é miudinha, já toca um sinal lá, ele já está treinado, ele já é passado para ele, às vezes alguém vai estar em um hotel, toca uma campainha, na hora que você chega, faz um check-in, ele já vai avisar para você o que você tem que fazer, se for essa campainha aqui, se for esse alerta, esse alarme, você vai ter que fazer assim, assim, para poder ter o mínimo de resposta sua, para se autoproteger. então, passando dessa parte, nós poderíamos ter projetos, que os senhores podem nos ajudar, projetos, às vezes, defesa civil na escola, em parceria com o bombeiro, em parceria com os professores, educação, e outras questões mais, até na questão dos municípios e tudo mais. no passo da mitigação. Mitigação são aquelas medidas que a gente vai diminuir o efeito. Então, quando nós já sabemos que algo vai acontecer, e, se acontecer nessa proporção, nós vamos mitigar. Ele mesmo já deu alguns exemplos. Essas pessoas aqui, essa área aqui não tem cabimento, nós sobrevoamos, dá uma tristeza no coração da gente, viu, deputado? Tem muita casa de pendurada, assim, ele não está no caminho do rio, ele está dentro do rio. E o que vai acontecer quando é esse volume de novo? Com toda a prevenção, com toda a orientação, essas pessoas ali vão estar sujeitas, e, se não tiver uma ação muito grande de mitigação, que é o quê? Por exemplo, manhã o açô, viatura da polícia militar, 10 horas da noite começou, quando era 3 horas da manhã, o pessoal tocando sirene, mandando sair das casas. Aquele dia não era dia de dormir, não era dia de dormir, o rio estava subindo, e ali mesmo não estava chovendo, estava chovendo lá para cima nas cabeceiras, na bacia, e lá, felizmente, não tivemos morte, e subiu o rio mais de 3 metros lá, em algumas cidades. Mitigação, então, é isso, um plano de contingência onde a pessoa vai saber o que fazer para diminuir o estrago, já que não tem como evitar, já vai acontecer mesmo. Então, é monitoramento de uma cidade para outra, acompanhamento do nível de elevação dos rios. Além disso, tem a preparação. Vamos passar um pouquinho da transparência, por favor? O diagnóstico nosso, ele é 2019, 2020, porque a gente trabalha de outubro para frente, até o março, é o período chuvoso. Então, desse período, nós tivemos uma média, para os senhores terem uma noção, em que nós estamos envolvidos, a média de óbito em 2015 foram 4, 2016 a 17, 18, 2017, 18, 12, no ano anterior, 18, 19, 18 pessoas, e 70 pessoas, incluindo uma última que foi agora, nesse final de semana, que já está incluso aí. E, quando nós estamos falando, tem um outro número, que a gente fala 59 pessoas. Essas 59, ela está referindo, referindo ao período do dia 24 para cá. Então, ele nota que, realmente, a chuva, como foi falado, foi um fenômeno meteorológico muito intenso. Choveu, foi o período de janeiro mais chuvoso de todo o período que tem medição, ou seja, de 110 anos, é o período que mais choveu no período. Então, é um volume muito intenso. Ali, os números que já foram falados, quando a gente fala de confirmação de 259 mortos, isso é apenas quando a gente está fazendo referência a partir do dia 24. Pode passar, por favor. Ações preventivas realizadas em 2019. Então, nós estamos falando da prevenção. Nós lançamos lá em Valadares. Por que Valadares? Justamente porque em Valadares é onde sempre foi, teve recorrência dessas questões de enchente. Então, o lançamento do plano foi lá, 60 municípios tiveram presente e nós passamos todo o plano colocando aí a nossa atenção, fazendo as medidas mitigadoras, medidas de prevenção até chegar ao período chuvoso. Isso foi no dia 24 de outubro. Aí, outras medidas de prevenção também. Capacitação de 278 municípios, cerca de 1.400 pessoas. Aqui, eu gostaria de chamar a atenção só a um ponto. Nas prefeituras, a defesa civil estadual, ela é uma coordenação. Então, são poucas pessoas com uma capacidade, uma boa capacidade de conhecimento técnico para coordenar e capacitar os demais. Nós temos, nós não podemos crescer o Estado, nós temos que fortalecer os municípios, porque não dá tempo de levar todo o recurso do Estado para os municípios. Então, dos 853 municípios, nosso objetivo é que a defesa civil municipal seja fortalecida nas suas necessidades, seja, às vezes, um município muito pequeno, que ele, por aproximação, a gente faça consórcio, faça intensificação ali nas regiões. Então, para os senhores terem uma ideia, desses 278 municípios, nós abrangemos todo o Estado de Minas, só nesse ano aqui foi essa capacitação. E o que a gente identificou? Às vezes, chama lá, faz um convite à prefeitura, sem menosprezar a função, sem menosprezar as pessoas, eles mandam para lá o cara que é o ajudante do ajudante do ajudante do almoxarifado. E aí, depois, quando acontece a emergência, essa pessoa que tem que lançar o sistema, o feed, essa pessoa que tem que entrar no sistema, ele não consegue nem ligar o computador. Então, é uma dificuldade muito grande nossa. Talvez, se os senhores pudessem nos ajudar, talvez, uma forma de colocar não um funcionário de carreira, talvez, da prefeitura, com uma capacidade mínima ali, se a gente conseguisse fazer isso, já ia ajudar demais, porque toda aquela capacitação que eu fiz, eu já estou planejado o dobro dela para esse ano, mas eu tenho muito medo, mudou a política, muda todo mundo. Não tem problema de ter o político lá, que ele precisa, ele tem uma articulação muito boa, mas eu precisava de alguém capacitado. Então, deixo aqui para os senhores essa sugestão em relação a um funcionário que seja de carreira ou efetivo, para poder nos ajudar. Em relação ainda às medidas que nós fizemos, os senhores vão se lembrar, e a maioria já está recebendo, inclusive, até agora, e isso é o sistema de alertas. Então, nós temos metrologistas do Estado, com parceria com a Semig, com parceria com o IGAM, contratamos mais metrologistas para poder acompanhar o fenômeno. E, à medida que ele chega em uma maturação, nós, então, temos algum tipo de alerta. tem um cadastro no 4199, que é uma mensagem de texto, SMS, tem outras também de mensagem para os grupos, para quem vai se cadastrando, isso alastra para o Brasil inteiro, isso vem com a parceria também do governo federal, os alertas de pancada de chuva, de granizo, de raios, e isso aí a gente consegue emitir com menos de duas horas, nós estamos tentando intensificar isso um pouco mais. E tem também um programa com o Waze, o próprio Waze, a gente conseguiu ajustar junto com a Prefeitura com a Defesa Civil de Belo Horizonte e outros órgãos, nós hoje, se começar a chover e tiver uma pista interrompida, os próprios usuários usando o Waze, ele desvia, ele fala o local de risco, onde é que está interditado, isso assim, instantaneamente. Então, foi um avanço para nós, a gente ficou feliz de ter conseguido essa parceria. Quando começou aquele período ali, faltando uns 10 dias, já foi falando que está vindo uma grande chuva, a chuva do milênio, e aí começou as pessoas ficarem, algumas acreditavam, outras não, então, nós fizemos uma reunião, isso aí faltando ainda cinco dias, para a chegada do evento, nós chamamos todos os representantes das defesas civis da grande Belo Horizonte, foram cerca de 47, que outros também se aproximaram e vieram, e lá nós falamos, gente, esse alerta é real, vocês precisam se estruturar, falar lá com a estrutura toda da prefeitura, e ali nós pedimos, a polícia militar dobrou o efetivo, o bombeiro tirou todo mundo do administrativo, reforçou e fez uma escalinha, falando quem estava de serviço naquele período, a defesa civil também, cancelamos férias e reforçamos as escalas e, assim, preparando para a chegada do evento. O nosso, nós tivemos, pedimos ao governador para ir à mídia, nós também, o tenente-coronel Godinho, que é o nosso adjunto, esteve falando, presente lá, gente, não é, não tenha dúvida, realmente vai vir uma chuva, um período chuvoso intenso, e assim foi. Pode seguir, por favor. Ações de resposta em andamento no período chuvoso. Para não prolongar muito, nós tivemos algumas ações humanitárias e algumas medidas que já para melhorar um pouco mais o socorro depois que vem que é período da chuva. Então, já nos primeiros dias, conseguimos uma parceria muito boa, iniciativa lá nossa, da defesa civil estadual com o Correios, e eles se disponibilizaram mesmo em todo o Estado, inclusive no território nacional, de redistribuir e fazer as entregas, tanto para captar como para entregar as ajudas humanitárias nos 196 municípios afetados. Há uma, foi uma ação de governo, isso aí também, a entrega lá dos, das dívidas que já tinha com os municípios, mobilização das 30 maiores empresas mineiras, da FIEG, CDL e outros mais, no sentido, muitas pessoas fizeram a doação, foram cerca de 670 toneladas de donativos nesse período, incluindo tanto o que nós capturamos pela defesa civil como a parceria com a Cruz Vermelha, e a gente tem os números aqui, mas isso é o suficiente, todas as pessoas de bem, pessoal, empresários, pessoas simples também, que não foram afetadas, acreditou, doou o nosso depósito aqui na Gamileira, através do Servas, captava e distribuímos para todo o Estado aí, e ainda temos material, se for necessário, novamente, outra ajuda lá, igual a gente já fez, então, nós estamos, está todo mundo junto, então, ali não tem bandeira, ativamos o grupo de GER, que é o Grupo Especial de Resposta, com o objetivo de fornecer apoio e complementar os municípios, esse grupo, ele fica ativado pelo decreto desde o mês de outubro, e tem reuniões esporádicas, nesse período, então, depois do dia 24, passamos a ter reuniões continuadas, 24 horas, ali no CICCR, que é o centro integrado, com todos os órgãos envolvidos, ali tem 15 secretarias, todos estavam participando e compreendendo as necessidades. Força-tarefa com o governo federal, esses aí são os municípios, são duas turmas que nós fizemos para poder, de novo, fazer a capacitação, praticamente, pegar na mão dos municípios, pedimos para vir, trazer computador, uma pessoa que tinha habilidade, e, dessa vez, veio alguém com um pouco mais de... para ter acesso à proposta lá, do governo federal, de praticamente um bilhão em ajudas para a questão dos envolvidos na chuva. Então, foram duas capacitações feitas ali junto na sede da Associação Mineira de Municípios, e esse trabalho continua. Então, foi a primeira parte, que é de preencher um formulário, é um sistema federal, onde é preenchido o formulário de informações do desastre, ele passa todas as informações básicas ali, e, depois, isso é levado para o nível federal, eles fazem algumas análises e depois tem que complementar. Então, eles deram mais 15 dias essa semana, hoje mesmo, nós estamos com engenheiros do governo federal, junto com a defesa civil estadual, realizando a segunda etapa, que é essa do preenchimento das declarações dos danos, dos prejuízos daquelas pessoas que foram afetadas. Então, dos 196 municípios, 177, eles estão preenchendo, alguns, por alguma razão, outras não preenchendo, abriram mão, mas 177, e nós estamos agora com a agenda aqui em Belo Horizonte, para 80 municípios, Manhoaçu para mais uns 45, agenda por município, uma hora para cada um desses, isso está funcionando de hoje até a hora que precisar, até o final de semana que vem, para atender esses municípios e para ter acesso, então, ao recurso. E esse recurso é para ajuda humanitária, para recuperação e para restabelecimento. Então, por exemplo, quando cai lá a cabeceira de uma ponte, mas a ponte não caiu, aquilo ali é restabelecimento. Então, aquela obra de voltar aquela ponte a funcionar é restabelecimento, é um recurso mais rápido que a gente está acelerando aqui. A gente acredita que uma semana, por exemplo, depois que preparou a documentação, o de Belo Horizonte recebeu 178 milhões, uma semana depois já está lá para ele fazer ou uma dispensa de licitação ou fazer uma licitação ou aplicar aquele recurso. Essa recuperação, ela tem que ter uma obra que dura no máximo 180 dias. Passou de 180 dias, já entra em um dispositivo um pouco mais complexo, tem que ter um projeto de trabalho, de recuperação, e tudo vem do mesmo volume de recursos, mas aí tem que ter um projeto, tem que ter um engenheiro acompanhando, e aí nós estamos falando de uma obra que pode durar dois, três, quatro anos, pode ser a bacia que ele falou, pode ser uma reestruturação para retirar aquele pessoal todo daquela localização. reestruturação, nós não estamos falando aqui ainda de dar ajuda para a habitação, mas para recuperar, para fazer uma bacia de contenção, para fazer, por exemplo, um outro caminho para o Rio, e essa obra, esse recurso está prometido, mas ele pode vir a mais, então é a necessidade, é isso que nós estamos passando para os municípios do Estado, esse que é o papel da Defesa Civil para alertar, faz o projeto, e na recuperação consegue fazer um pouco mais. O de restabelecimento, tipo uma barreira que caiu, uma estrada que ficou em uma pista só, esse é restabelecimento, ou seja, trazer o mínimo de condição para restabelecer as condições mínimas para aquela sociedade movimentar. Esse recurso tem que ser aplicado em 180 dias, e é isso que nós estamos acelerando juntamente com o governo federal também. Então, ali nós falamos da ajuda humanitária, nós agradecemos aqui a todas aquelas pessoas que acreditaram, que se entregaram, muitos voluntários de igreja, de associações, trabalhando na organização dessa, é um trabalho de formiguinha mesmo, e ainda continua. Outras ações de coordenação, eu vou, pode passar, eu vou falar aqui só mais uma parte, deputado, eu acho importante a gente falar, por exemplo, nós temos recurso para a questão da habitação, ela não está dentro desse pacote aqui da prevenção, mas ele entra na recuperação, e na defesa civil eu tenho um conceito que é resiliência, resiliência no sentido de que eu passei por uma adversidade, eu tenho que sair, eu tenho que sair melhor do que eu entrei nessa adversidade. Então, se uma ponte caiu porque o rio, o rio teve um volume muito alto e retirou aquela ponte, eu não posso fazer uma outra ponte naquelas mesmas condições, isso é desperdício de recurso público que algum dia, nem que seja 100 anos depois, vai chover de novo naquela mesma proporção. Então, o resiliente você tem que fazer melhor. Então, às vezes a pessoa fica com um pensamento um pouco tímido, mas essas sugestões, essas ideias são muito interessantes. E hoje no mundo, o grande exemplo de resiliência é o Japão, passou por algumas guerras e reconstruiu, e realmente é uma cultura fantástica, mas o que nós temos que aprender com eles, eles têm, tanto eles como os americanos também, tem banco de financiamento, eu preciso aprofundar um pouco mais, mas já disponibilizaram, via defesa civil, capacidade de financiamento direto para os municípios, para esse tipo de obra, com os juros bem baixos, e acho que pode, inclusive, encaixar na questão da habitação. Falando de, então, fechando aqui a resposta e as ações de recuperação e o que nós temos para frente, nós estamos buscando parceria, buscando apresentar projetos para realmente mapear, não só aqui em Belo Horizonte, como já é bem mapeado, mas também mapear os principais riscos nesses municípios afetados, de forma que a gente consiga fazer um diagnóstico real, qual que é o risco potencial, o risco real desses municípios. De posse desse documento, nós teríamos que buscar projetos para reestruturar. Então, sem sombra de dúvida, na questão da inundação, na questão dos delizamentos, passa por uma estrutura muito maior, envolvendo várias outras áreas da rede pública, no sentido de nós podermos conseguir conciliar a questão da habitação, ou que seja de financiamento, mas aquelas pessoas não podem continuar morando naquelas áreas do jeito que estão. Por mais que a gente faça medida de mitigação, por mais que a gente coloque lá sirene, falando, começou a chover, mais do que essa intensidade aqui, eu vou te avisar, com 30 minutos você sai de casa, mas a gente não tem condição de controlar e dominar esse fenômeno da natureza e falar que vamos conseguir dar essa resposta. então vai ter um período ali, então durante um ano vai ter um período ali de um mês que eu não vou poder ficar na minha casa, então percebe, a gente precisa fazer algo com resiliência, algo que seja soluções aí, não é para um período de um governo só, são obras estruturantes, obras longas, e tem esses investimentos aí que a gente já sabe do governo estrangeiro, Banco Mundial de Desenvolvimento e outros mais, com recursos, e a gente tem que fazer os projetos e cada município, então, é que vai aderir a esses projetos, isso é função do município. Então, a nossa ideia é capacitar, informar e permitir que essas pessoas estejam acessando a essa questão aí. Para fechar, eu gostaria de deixar aqui externado que essa sensação de que precisamos atuar de forma como Estado, de forma envolvendo a todos os setores, todos os poderes, realmente é um angústio, nós não podemos ficar aguardando que aquelas pessoas que estão morando naquelas casas de pendurado, ou que seja na beirada do rio, ou na beirada de um barranco, que elas vão, por si só, elas vão conseguir, elas vão sair ou vão achar uma solução para ela ali. Ela está ali justamente porque não teve outra solução. e nós, como Defesa Civil, ir lá, notificar e falar que aqui é perigoso, é muito perigoso, você não pode ficar aí, a gente está transferindo e preservando uma vida, mas precisamos fazer algo mais estrutural, mais para frente, e nós estamos falando então de prevenção. A nossa estrutura está toda voltada para isso, os nossos projetos estão sendo desenvolvidos e é só com a união, com essa mobilização que nós percebemos aqui dos senhores, e a gente faz questão de vir e de manifestar nossa solidariedade aos moradores, nós sabemos que não é fácil, mas eu fecho dizendo isso, precisamos então pensar Minas Gerais, pensar os municípios, pensar Belo Horizonte para esse ano que vem, mas mais do que isso, nós precisamos pensar para 10 anos ou mais e obras estruturantes com resiliência, ou seja, sem meias medidas, resiliência é fazer muito melhor do que está, é a gente transformar Minas no primeiro mundo e não permitir que essas pessoas estejam ali colocando em risco as suas vidas. Obrigado, senhoras. Obrigado, comandante. Eu só queria, comandante, uma resposta, aliás, primeiro uma pergunta, deputado Jôli, depois a gente faz a sugestão. com relação a Belo Horizonte, o senhor tem aí número de desabrigados, quantas pessoas, porque o senhor trouxe aqui, 70 pessoas faleceram, o senhor trouxe 45 mil foram afetadas, mais de 8 mil não retornaram às suas casas, o senhor falou o número de municípios, parece que foram afetados, não sei se é 100 e 96, 100 e 96 afetados, o senhor tem aí dados de Belo Horizonte, que às vezes o prefeito de Belo Horizonte não mandou a defesa civil de Belo Horizonte. Se o senhor estiver aí, porque o senhor disse que há uma integração, uma coordenação, seria importante ser apresentado aqui. Nós estamos acompanhando esse período de 24 e realmente a prefeitura de Belo Horizonte ela teve uma atuação à defesa civil, uma atuação muito interessante. Ela trabalhou muito com a prevenção e é uma das melhores defesas civis do Brasil. É uma referência, inclusive, já foi premiada na ONU. Então, isso aqui nós falamos com toda a nossa convicção, com toda a nossa certeza. O que aconteceu em Belo Horizonte foi, em termos de inundação, aquela questão de Vilarinho, aquela questão ali da João César, ou melhor, João César, ali na pé do aeroporto, em termos de o risco hidrológico, ele não teve nenhuma morte. O que teve foi o deslizamento. Então, nós temos isso lá pontuado e vai levantar para nós o geológico. Então, depois do terceiro dia, Vila Berenice e outras regiões mais, nós tivemos ali, Bernadette, Bernadette, nós tivemos ali uma casa sobre a outra porque o sol já estava muito encharcado. então, tem uma questão também na serra, nós sobrevoamos, vimos lá, algum tempo atrás, cerca de quase oito anos atrás, as pessoas foram impedidas, foi por ação judicial mesmo e elas tiveram que desocupar aquela área. E depois, elas entraram na justiça, quando acabou o período chuvoso, que é a referência que o senhor fez aí, da chuva das Goiabas, enchendo das Goiabas, acho que é esse o nome. Janeiro. março. O que acontece? O pessoal entrou na justiça, março, e o nosso período vai até março. Depois disso, o que aconteceu? Elas entraram na justiça, a justiça deixou voltar. Eram cerca de oito famílias, hoje tem mais de 200 famílias lá de pendurado. Para o senhor ter ideia, eles fizeram, o pessoal da defesa, foi lá, os nossos engenheiros, foi fazer, verificar alguma das casas, eles estavam fazendo aquela fundação que chama Tubulão, dois metros mais ou menos, no final do Tubulão estava dando um saco de lixo, achando um saco de lixo ali, ou seja, é aquela terra que foi empurrada para baixo, foi empurrada, depois foi empurrada, depois foi empurrada, e aí as pessoas têm coragem, cresceu um matinho ali, de começar a fazer suas casas ali. Então, um Tubulão de dois metros, isso é real. Nós temos lá, registro do nosso pessoal, os engenheiros lá, ele dando um saco de lixo, e ali a pessoa construiu. Quando aquilo encharcou tudo, então foi essa a questão, salvo engano, já passa aqui, mas salvo engano, o número de mortes em Belo Horizonte foram 11. Nós precisamos ter essa panorâmica de Belo Horizonte, que é importante para todos nós aqui que estamos acompanhando esse processo. Deputado João Leite, faça a sugestão que a V. Exª disse ao Coronel Rodrigo, seria bom a V. Exª fazer, e depois imediatamente passamos para o Coronel Ferreira, imediatamente do Bombeiro. É um pedido, na verdade, incluir a Assembleia Legislativa sempre nesse processo de defesa civil, até porque aqui nós temos a possibilidade da mudança de legislações que atenderiam essa prevenção, nós temos aqui os instrumentos de planejamento do Estado, nós discutimos todo ano a lei orçamentária para o próximo ano, todo ano discutimos o PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental, e sempre discutimos todo ano também o PMDI, o Plano Mineiro Desenvolvimento Integrado. Portanto, se a Assembleia tivesse essa possibilidade, por exemplo, o senhor trouxe algumas informações importantes, nós vamos viver isso esse ano. Cada vez que o senhor olha para o município, já mudaram o representante da defesa civil. Esse ano, procuradora, tem tudo para mudar de novo. Ano eleitoral, você não tem uma sequência. Mas, se estiver nos instrumentos da Assembleia Legislativa, se para atender aquele município ele tem que ter o seu representante da defesa civil, nós poderíamos ter uma garantia real de prevenção mesmo. Então, eu vejo o esforço que o senhor tem, é espetacular, inclusive, quero convidá-lo, já mandei para o seu zap, dia 18, 19, a Assembleia Legislativa vai realizar um encontro, todo ele pago pelo governo alemão, da chamada Transição Justa. As províncias, as regiões da Alemanha que tinham mineração, estão realizando a Transição Justa, tudo com financiamento do Banco de Desenvolvimento Europeu, da comunidade europeia. Então, nós vamos ter 18 e 19 aqui na Assembleia Legislativa, desse encontro, virão os especialistas, está ligado à educação e à transição da mineração para outras, para serviço, para a chamada energia solar, fotovoltaica, os alemães fizeram isso. Então, nós temos a possibilidade agora também, e até com vindo de financiamento, para termos isso. mas a palavra que o deputado Sargento Rodrigues solicita é nos aproximarmos mais. Esse ano, nós temos revisão do PPAG, do PMDI e também a lei orçamentária para o próximo ano. Então, tem que estar garantido todas essas colocações de prevenção. Não dá para o próximo, precisando da resiliência, não dá para a gente continuar retificando os nossos rios e enfrentar isso tudo. Imagina, nós estamos vendo pedra de Itabirito chegando lá na Vila Betânia. É de um afluente, é do Olhos d'Água, está saindo do TOD, onde o minério é depositado, está vindo isso tudo de lá. E a conversa com Contagem, nós vamos ter outra enchente no Ferrugem, nas cabeceiras, e o povo vai enfrentar isso tudo? Qual é o prazo para tirarmos essas famílias? Nós já sabemos. Não dá para ficar na Vila Betânia mais. Não tem jeito. Procuradora da Justiça, defensor, público, vocês têm que se unir e tirar essas famílias de lá. Tem apartamentos vazios. Eu não conhecia o deputado Rodrigues e me levou para ver onde estão os policiais ameaçados de morte. E tem lá espaço. Não dá para ver Dona Rita, essa altura deve estar lá na beira do rio, vendo se ele está subindo. Não é, Graves? Obrigado, deputado João Leite. Passamos a palavra ao coronel Sérgio José Ferreira, comandante do primeiro comando operacional de bombas. eu sabia que pelo menos essas duas primeiras seriam mais extensas, a fala mais extensa. Mas, a partir daí, eu gostaria que a gente pudesse ser mais enxuto para dar oportunidade, porque são muitas instituições aqui presentes e todos precisam ser ouvidos. Está bom? Comandante, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Quero, ao estender o meu boa tarde a todas e todos, cumprimentar em especial a mesa, parabenizar a Comissão de Segurança Pública pela iniciativa de trazer esse tema ao debate aqui. É muito importante para que a gente possa se expressar e também ouvir as demandas e, com isso, aperfeiçoar os serviços. Quero agradecer, em nome do Corpo de Bombeiros, a oportunidade de a gente poder aqui falar um pouco sobre os nossos números, os nossos trabalhos, o que foi e o que tem sido a nossa atuação nesse período do chuvoso que assolou fortemente aqui a região metropolitana e outras regiões do Estado. Quero também, nessa oportunidade, agradecer de público o nosso reconhecimento pelo trabalho, pelo empenho, a dedicação dos deputados para com as causas do Corpo de Bombeiros, preocupação com a tropa do Corpo de Bombeiros, a gente tem percebido isso ao longo dos anos. É um momento também de agradecer pelo empenho dos senhores. Muito obrigado. Eu preparei uma breve apresentação, volta, por favor, sobre as ações do período chuvoso do Corpo de Bombeiros. O que eu vou falar aqui são números do dia 24 de fevereiro para cá, atualizado até ontem no domingo. 24 de janeiro, isso. A foto que se vê na primeira imagem é do bairro Duque de Caxias, região de Betim. Essa foto aí já é do Vila Bernadette, onde atuamos ali, infelizmente, tendo que recuperar os cofres de sete pessoas. Esses números que estão colocados aí, de efetivo, viaturas disponíveis, demanda reprimida total de ocorrências, efetivo e viatura disponível é o aparato de hoje. A gente faz um acompanhamento sistemático, principalmente das condições meteorológicas, e nós, do Corpo de Bombeiros, temos condição imediata de acionar efetivo de reforço, não só aqui na capital, que é um número maior de unidades aqui, mas também no interior do Estado, de modo que, naqueles momentos mais agudos da crise, nós tínhamos em torno de 950 a mil bombeiros e bombeiras empenhados nas ações de resposta com de 300 a 320 viaturas disponíveis. A gente tem até uma facilidade de mudar a aptidão da viatura, por exemplo, o que seria um caminhão de combate a incêndio, a gente consegue colocar equipamentos de salvamento em meio aquático, por exemplo, coloca um bote em cima do caminhão, uma embarcação com motor, e consegue também dar resposta com o caminhão de combate a incêndio no período chuvoso. A próxima próxima lâmina. Aqui os números de defesa civil, o coronel Rodrigo já colocou com bastante propriedade, nós também acompanhamos, esses são números atualizados, da data de hoje, infelizmente com 59 óbitos confirmados nesse período. Adiante. Aqui algumas ocorrências de destaque, já na noite da sexta-feira, 24 de janeiro, na verdade ali são quatro de destaque, mas nós tivemos sete acionamentos para soterramento simultâneos na região metropolitana. De fato, a nossa condição de resposta ficou bastante, foi colocada à prova desses sete chamados de soterramento. Em dois deles havia pessoas vivas, o que aumenta ainda mais a nossa preocupação. E, como se isso não bastasse, nós tínhamos bombeiros militares, colegas nossos que foram soterrados ali na região do Barreiro e eles foram, graças a Deus, foram salvos pelos colegas e estão vivos, passam bem. Então, aqueles destaques ali, Ibirité Contagem e Belo Horizonte naquele momento e a nossa quantidade de resposta. Mais uma tela. Aí, no dia 28 de janeiro, alagamento de várias ruas e avenidas, região centro-sul e Barreiro, aqui na capital Belo Horizonte, ali uma imagem da avenida Tereza Cristina, cujo rio reclamou para si o espaço que sempre foi seu, não conhece limite, não conhece divisa e a água avança por sobre as casas e realmente é bastante preocupante a situação, inclusive porque ocorreu a noite, dificulta ainda mais um pouco. Próxima, no mesmo dia 28, mais ou menos na mesma hora, um óbito ali na cidade de Nova Lima, um desabamento de residência, o Corpo de Bombeiros deu uma resposta lá e conseguiu no mesmo dia recuperar o corpo e poder dar a sequência nos trâmites do luto da família. No dia seguinte, já na madrugada, um óbito de uma mulher na região, Zona da Mata, município de Tabuleiro, onde o açude se rompeu, essa água criou uma cratera na rodovia, MG 133, e ele é uma pessoa, uma mulher, infelizmente, veio a falecer, também ocorrência à noite. Mais uma inundação, o transbordamento dos rios das Velhas, no município de Santo Hipólito, que é o nosso quarto COBE, que inclui ali o norte de Minas e o vale de Jiquitiô, e no caso, Santo Hipólito fica próximo da cidade de Diamantina. Foram evacuadas lá 90 famílias, também de madrugada. Aqui, uma foto da cidade de Uberaba, o problema ali é crítico, da Avenida Leopoldino de Oliveira, sempre tem problemas com enchente, inundação ali, duas pessoas resgatadas pelo corpo de bombeiros, felizmente, não se observou vítimas desaparecidas e muito menos óbitos. Foi no período da tarde, a chuva típica do verão. Aqui, um exemplo de como a gente trabalha o monitoramento desses dados, a gente conseguiu separar ali por cores, de acordo com cada região nossa de atendimento. O primeiro COBE em azul ali é a região metropolitana de Belo Horizonte, com um alto número de chamadas atendidas, de 24 de janeiro para cá. Depois, o segundo COBE também, Triângulo Mineiro. Terceiro COBE, região da Zona da Mata, Campo das Vertentes, também atendeu bastante chamados. Quarto COBE, em verde, é a região norte e vale do Jequitinhonha, Mucuri. Quinto COBE, região leste, foi fortemente afetada também, região de Governador Valadares, Manhã Sul, nós temos ali também as nossas unidades que deram a resposta. E no sexto COBE, também, o sul de Minas, a região sudoeste ali, região de Passos, Poços de Caldas, Varginha também, bastante afetado nesse período. Aí, o número absoluto e percentual de ocorrências por comandos operacionais, esses que eu acabei de mencionar, a maioria concentrada aí na região metropolitana de Belo Horizonte, região do primeiro COBE, inclui aí também as micro regionais de Sete Lagos e Divinópolis. Os óbitos até a data de ontem, 59 óbitos confirmados e ali a gente consegue plotá-los por região, a maioria ali é metropolitana e... Coronel Ferreira? Senhor? Há alguma divergência dos dados entre o senhor e do... Não, não existe, porque, como nós já trabalhamos integrado... O senhor falou em 59, ele falou em 70, não foi isso, não? É porque ele considerou todo o período desde outubro, todo o período chuvoso. E eu estou considerando aqui a partir de 24 de janeiro. Na verdade, deputado, as agências do Estado elas trabalham coordenadamente. Então, por exemplo, o decreto de criação do grupo estratégico de resposta ele é do mês de outubro e desde então a gente vem trabalhando junto e nos momentos mais agudos das crises a gente tem condição de reunir, o coronel Rodrigo mostrou uma foto ali, as agências se reúnem, colocam os seus números, colocam as suas situações, os aspectos que afetam mais e que afetam menos e uma das coisas que nós já temos acertado no GER, isso funcionou muito bem no atendimento da catástrofe da tragédia de Brumadinho, é que a informação oficial ela sai pela Defesa Civil Estadual. Então, a gente coleta os dados, a gente tem as informações, submete a apreciação da Defesa Civil Estadual e ela sim é a única porta de saída de informações justamente para evitar ruídos nisso aí, coisa que não favorece ninguém, só prejudica. Seguindo, então, nós temos um panorama, uma timeline ali, dia a dia do que foi o efetivo empregado no quadrinho laranja e as ocorrências por dia no quadrinho vermelho, isso em todo o estado de Minas Gerais. Então, como eu mencionava ali, a variação do efetivo pode chegar no pico ali até 978, a gente suspende férias, desloca o pessoal do efetivo administrativo, reduz o período de folga de maneiras que o Corpo de Bombeiros possa dar a resposta que tem sido demandada naqueles momentos. Pode passar, por favor? A timeline segue, entra pelo mês de fevereiro, a gente conseguiu manter um grande efetivo imobilizado e o número de ocorrências ele vai baixando, aquela demanda reprimida, ela vai se reduzindo. Acompanhamos também fortemente a questão da previsão do tempo, dentro do próprio Ger, existem grupos de contato onde a gente tem acesso ao boletim oficial da meteorologia, em cima disso a gente faz os nossos planejamentos, acompanhamos em todas as regiões do Estado, pode passar, por favor. E aí algumas fotos da atuação do Corpo de Bombeiros, o destaque aqui, além da roupa laranja que identifica o trabalhador ali, o socorrista, são situações de grande risco, onde o ambiente está desfigurado, onde existe possibilidade de réplicas na movimentação dessa terra, na movimentação desse entulho, casas destruídas, uma desolação total, mas o nosso Corpo de Bombeiros vem, ao longo desses 108 anos, dando a resposta que o povo de Minas Gerais precisa, as pessoas esperam muito de nós, a gente sabe disso, e é por isso a importância de uma situação como essa, onde a gente vem de fato agradecer todo o apoio que tem recebido aqui dos deputados, aqui da Assembleia, e de resto o reconhecimento de toda a sociedade mineira pelo trabalho que executamos. Permaneceremos à disposição, eu fico aqui também à disposição da mesa para eventuais questionamentos, e muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos, Coronel Ferreira, da mesma forma que solicitamos ao Coronel Rodrigo, vão precisar desses dados que foram aqui já publicizados da comissão. Fica à disposição do senhor a apresentação. Obrigado. Passamos a palavra ao Coronel Alexandre Magno de Oliveira, diretor da Diretoria de Apoio Operacional da Polícia Militar. O senhor também tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos, quero saudar aqui à mesa a presença do deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, por também oportunizar, esplanar, explicar quais foram as ações da Polícia Militar perante esse período chuvoso. Por favor, pode passar. Nesse período, especificamente após deflagar essas grandes chuvas, nós tivemos no Estado uma média de 10.736 policiais militares empenhados nessas demandas ligadas às chuvas, totalizando 878 chamadas via Copom, via 190, tanto na capital ou região metropolitana e interior. Pode passar? Como é sabido pela nossa capilaridade nos 853 municípios, via de regra, a Polícia Militar é uma das primeiras instituições do Estado a chegar nesses rincões para atender as pessoas, as pessoas que estão ali vítimas das situações. Alguns municípios, a gente não tem propriamente ainda a presença do bombeiro, ele chega num segundo momento, mas naquele instante esse primeiro apoio, esse primeiro socorrimento são prestados pelos policiais militares. Em apoio, mais uma vez, ao bombeiro, assim como a defesa civil. Pode passar? E aí foram vários os fatos, tanto os policiais militares que trabalham nas cidades, como aqueles ligados à área ambiental, ligados à polícia rodoviária estadual, foram aquelas pessoas que conseguiram realmente chegar nessas localidades e fazer frente a essas demandas. Pode passar, por favor? aí são fotos de alguns noticiários, algumas manchetes que ilustram essa presença nossa no dia a dia. Pode passar? Betim, Contagem, entre outras localidades. Pode avançar? Aí agora, já trabalhando propriamente, depois que as chuvas ocorreram, todas as unidades da polícia militar foram abertas para ajudar no recolhimento e no traslado, no transporte de donativos para as chuvas. Então, as bases de segurança comunitárias, as frações da polícia militar na capital e no interior receberam esses donativos, foram encaminhados em um segundo momento para a SEDEC, justamente para fazer com que as doações das pessoas conseguissem chegar realmente aos atingidos. Essa logística a gente atuou em vários momentos para fazer esse transporte. E aí, obviamente, ajudou a chegar onde necessitava. Pode passar o próximo. Aqui, como já foi falado, deputado, a base de dados é única, então, todas as informações que chegam, tanto na polícia militar quanto no corpo de bombeiros, a gente socializa com a defesa civil para que realmente seja um único órgão a falar em nome do Estado perante a essas demandas, assim como ocorreu como o caso em Brumadinho. Pode passar? Uma das ações, especificamente, agora já mais recente, ajudando, tanto a defesa civil quanto o corpo do bombeiro, identificando e confirmando as vítimas, os danos causados pelas chuvas nesse atendimento, isso nos diversos municípios do Estado. Nós atuamos, como eu já havia falado, com aquelas chamadas que aportam no 190. Acompanhamento de ponto de interdição de rodovias, muitas vezes, as pessoas aflitas para tentar chegar na sua casa ou sair, então, via de regra, o policial militar vai ali ajudando a guarda municipal, ajudando a defesa civil, interditando aquela rodovia para evitar que aquela pessoa seja mais uma das vítimas diante da tragédia anunciada. também foi falado aqui pela SEDEC, pelo Coronel Rodrigo, essa sala, o gabinete de crise, desde outubro, ela foi ativada, que é o Grupo Especial de Resposta a Chuvas, foi ativado pela SEDEC, especificamente no mês de dezembro, quando a gente já tinha um prognóstico mais assertivo com relação às chuvas. Então, foram feitas reuniões específicas, essas reuniões, elas se desdobraram em recomendações para as regiões da Polícia Militar no interior, que, por suas vezes, chegou até nos rincões, nas frações menores, principalmente para alertar os policiais militares sobre essa possibilidade das chuvas. É sabido que no mês de janeiro sempre chove, mas não sabemos a intensidade. Então, nós já tínhamos esse prenúncio, essas informações chegaram até os municípios do interior do Estado e, graças a esse planejamento, acredito eu que o número de dano foi ainda menor do que poderia ser devido a essa presença mais proativa, mais preventiva que foi realizada junto ao interior do Estado. Aqui, como já foi explicado também, e aí já detalhando, são os municípios que foram decretando situações de exceção. Pode passar, por favor? Aí vem os destaques com os decretos estaduais em situação de emergência. Pode avançar? Isso aí é só título de ilustração e, assim como os demais, eu vou deixar essa apresentação também para casa, para os demais que desejarem consultar. Pode avançar? Uma questão que nós adotamos internamente foi muito o que o coronel Rodrigo destacou, essa mensagem de aviso do SMS. Nós difundimos internamente para que todos os policiais militares tenham cadastrado essas mensagens de alerta, porque isso ajuda muito. Quando a guarnição está na rua trabalhando, ela recebe o aviso que vai ocorrer aquela chuva, que vai ocorrer algum deslizamento, que tem essa possibilidade de risco geológico, então o militar já fica de sobreaviso. E aí ele consegue atender com mais rapidez a sociedade. E assim como também orienta os demais moradores, as demais pessoas ali da localidade onde ele trabalha para fazer o mesmo, porque aí formamos uma cadeia onde a gente consegue ter em tempo real informações precisas sobre a prevenção ligada ao risco geológico e as próprias chuvas. E assim também como as reuniões junto aos municípios, principalmente o município pequeno que está, por exemplo, em alguma área de alagamento. Nós também concitamos aos sargentos, aos tenentes que estão nesses rincões para reunir com as prefeituras justamente para adotar medidas de contingência caso ocorra chuva. Isso também foi adotado por nós. De imediato também, essas informações que eu já havia dito foram repassadas de pronto para a defesa civil. Nós temos lá na cidade administrativa, no Prejoterosas, no Copom, ao lado um gabinete de crise que nas situações de exceção esse gabinete é ativado justamente para dar vazão e rapidez na gestão dessas informações e, principalmente, chegar o aporte de recursos, viaturas, efetivo para essas localidades que precisam. E foram inúmeras localidades aqui no nosso entorno. E aqui, como exemplo, por exemplo, os municípios que estão aqui na Calha do Rio das Velhas, Nova Lima, Riacima, Raposo, Sabará, entre outros, receberam essa ajuda rápida em virtude desse gabinete de crise que foi instalado lá na cidade administrativa, juntamente com os demais órgãos que aqui se encontram. E, por fim, coloco-me à disposição para dirimir alguma dúvida, tá bom? E boa tarde, obrigado a todos. Obrigado, coronel Alexandre Magno. A presidência passa a palavra ao senhor Eliezer Francisco Correia, gerente de comunicação e marketing da Companhia Energética de Minas Gerais, representando o senhor Reinaldo Passanese. Aproveitar a fala do senhor, o Gladson Davi da Silva Reis fez aqui um questionamento, deixou em aberto, e ele trouxe aqui a questão, por exemplo, de eletrodomésticos, no caso da geladeira, lá que foi queimada em virtude das chuvas. Falou, também levantou a questão da tarifa social, o que a Semig também está fazendo nesse sentido, qual que é a abrangência dela nesse sentido? O senhor tem a palavra, fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde, deputado Friggs, deputado João Leite, à mesa, boa tarde, senhores e senhoras. Esse período de chuva cria um grande dilema para quem trabalha no setor elétrico, porque a chuva ainda é fundamental, para gerar a energia que nós consumimos, uma vez que a maior parte da energia que nós consumimos ainda vem da energia hidrelétrica. Mas, por outro lado, a mesma chuva cria para nós nesse período, que aqui em Minas Gerais é muito concentrado entre novembro e março, um grande desafio que é manter o fornecimento de energia elétrica para os mais de 8 milhões e 700 mil clientes que nós temos. Esse desafio, naturalmente, ele é grande porque é um período de chuvas, é um período com vento, e aqui em Minas Gerais a gente tem ainda uma peculiaridade. A gente tem uma topografia que dificulta bastante, cria um grande desafio para a gente, e nós temos o maior índice de raios, de descargas atmosféricas do Brasil e um dos maiores do mundo. Esse é o ambiente onde a CEMIG tem de manter o fornecimento de energia elétrica na sua rede. Rede essa é que, se a gente esticá-la, dá para dar 12 voltas em torno da Terra. É esse pequeno universo do tamanho da França que é a nossa área de concessão onde nós temos que manter o fornecimento de energia elétrica. Bom, para que a gente possa se preparar para esse período, a gente possa prever, nós temos uma estrutura de meteorologia bastante robusta que, junto com outras entidades, como foi colocado aqui, juntamente com a Defesa Civil, juntamente com o IGAM, a gente consegue nos preparar para isso. para vocês terem uma ideia, em um período seco que vai de abril até outubro, a gente tem aproximadamente 350 equipes e nós temos, no período da chuva, 700 equipes e, nesse período específico, agora da passagem para 2019 para 2020, nós temos mais de 1.100 equipes. Nós estamos falando de mais de 3.000 pessoas voltadas exclusivamente para poder manter o fornecimento de energia elétrica. Para que a gente possa fazer isso, ainda nós temos no coração do nosso sistema dois centros de operação. Um deles voltado para a operação de usinas e linhas de transmissão que, conectado com o sistema nacional, observa o fluxo de tensão no Estado todo. E nós temos um outro centro nosso voltado para 30 pessoas que, 24 horas, estão olhando para a tela de computador, monitorando a quantidade de solicitação de serviço e, ao mesmo tempo, controlando as equipes que estão na rua. é com essa equipe que a gente consegue atuar e corrigir aquilo que é a razão primeira da nossa empresa, que é manter o fornecimento de energia elétrica. Aconteceu nesse período, principalmente no dia 24 para o dia 25, essa chuva com a maior intensidade que a gente já viu até aqui, onde nós tivemos mais de uma centena de portes caídos, na área rural e na área urbana, uma dificuldade muito grande de chegar nas instalações, e nós conseguimos, através dessa estrutura, dada a dimensão que ela poderia ter, o que, no nosso entendimento, foi um resultado bastante satisfatório. No auge da crise, na manhã do dia 25 do sábado, nós estamos com 89 mil clientes sem energia. Embora o número seja muito significativo, isso corresponde aproximadamente a 1% dos clientes da nossa distribuidora. Para nós, um resultado muito bom, dada a preparação que nós conseguimos a fazer. Mas, desses eventos, em especial, nesse período, nós tivemos situações que nós não tivemos ainda a oportunidade de vivenciar anteriormente. Nós tivemos linhas de transmissão. No Morro dos Cabritos, em Contagem, uma linha de transmissão de 138 mil volts inclinou-se em 45 graus. O potencial de risco de uma torre dessa é muito grande. Nós tivemos que envidar muitos esforços para poder conter, não deixar que a linha caísse, e, ao mesmo tempo, que não faltasse energia. Resguardando, dessa forma, em primeiro lugar, a integridade física das pessoas. Nós tivemos ainda em Sabará, no Morro do Rosário, uma linha de transmissão de também de 138 mil volts. Essa veio ao chão e numa área urbanizada, onde nós tínhamos 120 mil famílias embaixo dessa linha. Nós tivemos lá o envio de 50 pessoas que, durante 48 horas, conseguiu arreguer essa linha, sem nenhum dano, mantendo a integridade física de todas as pessoas. Então, além da redistribuição e da linha de distribuição, nós tivemos também uma situação muito interessante. Utilizamos os nossos reservatórios, principalmente de Rio de Pedras, aqui em Itabirito, para poder segurar a vazão das águas. Esse reservatório estava em manutenção, portanto, ele estava vazio. Nós fechamos a comporta e seguramos a vazão da água, o que permitiu com que a Defesa Civil e os outros organismos avisassem, alertassem as comunidades ribeirinhas a Jusante e aí conseguiu fazer a evacuação o mais rapidamente possível. Da mesma forma, na cidade de Conceição do Pará, nós conseguimos retirar 120 famílias por conter a vazão do rio na usina nossa de Câmara do Cajuru. Então, nós utilizamos toda essa nossa estrutura para poder fazer com que a gente não segurasse a água, na verdade, mas a gente retardasse a descida dela, mesmo que ela esteja em uma calha, a gente consegue fazer isso com relativa tranquilidade. Ainda observando a manutenção do fornecimento de energia elétrica, nós estamos pleiteando e gostaríamos muito da ajuda dos senhores deputados aqui para dois pleitos. O primeiro deles é que na região rural, principalmente central de Minas Gerais, a região de Itamarandiba, de Guanhães, a região de Minas Novas, a gente tem grandes plantações de eucalipto. E, por lei, a faixa onde a nossa rede passa é de 15 metros. 15 metros em uma plantação de eucalipto que pode chegar a 20, 25 metros não faz um grande efeito. Se nessa região a gente tivesse a dilação dessa faixa, a gente conseguiria, talvez, mitigar muito o volume de falta de energia. Porque, quando cai uma árvore desse porte na nossa rede, ela não só parte o fio, geralmente, ela joga o porte no chão. E ela não joga um porte só, ela pode jogar vários. Nós tivemos situações aqui de meia dúzia de 10 portes caídos. O trabalho para recompor uma rede dessa é muito maior. Então, se a gente pudesse ter essa ajuda, para nós seria de grande valeia. Uma outra situação, e aí, aqui para Belo Horizonte poderia ajudar muito, é se nós tivéssemos a permissão para que, nas vias de trânsito rápida, no BRT, principalmente Antônio Carlos, Cristiano Machado, a gente tivesse a possibilidade de que os nossos veículos transitassem nas vias rápidas. Os nossos, e, naturalmente, os prestadores de serviço. Por quê? Porque nessas vias conseguiria chegar mais rápido. Existem situações, gente, que aqui em Belo Horizonte, só para a gente conseguir chegar no local da interrupção, a gente gasta quase duas horas no momento desse. Então, precisaríamos de ter um veículo que conseguisse chegar mais rápido. Mesmo com a utilização de aeronaves, a gente utiliza helicópteros, mas para essa situação não atende muito. Então, para nós seria muito interessante isso. Bom, falando um pouco, então, dessa questão do restabelecimento de energia, estamos atuando fortemente, eu acho que, dada a preparação nossa, o resultado tem sido, como eu disse, em função da circunstância, sido satisfatórios. O que nós estamos fazendo para ir além disso? E que foi comentado aqui também. Nós estamos oferecendo condições especiais de fornecimento de energia elétrica para os clientes que foram atingidos nessas chuvas. Então, nós pedimos que os clientes nos procurem, estamos já informando disso nas faturas de energia, para que a gente possa, juntos, achar a melhor forma de atendê-los. Estamos colocando as nossas bases operacionais para arrecadar donativos e nós já fizemos a doação de mais de duas toneladas de arrecadação e donativos. Estamos colocando a nossa equipe de voluntários à disposição. Hoje nós temos 16 empregados que, desde o dia 29 de janeiro, estão ajudando, da forma com que podem, enfim, e da forma que necessitam para essas atividades. Estamos trabalhando para que doações podem ser feitas pelos clientes via tarifa de energia, para que as casas possam ser reconstruídas, para que as pessoas possam resgatar a sua vida, a sua dignidade. E, por fim, até abordando o que o Gladson Reis comentou aqui, nós estamos em negociação bastante adiantada com a ANEL, posso dizer, talvez essa semana a gente já tem, para a distribuição de 30 mil lâmpadas LED, que são as mais econômicas, e de 5 mil geladeiras para os clientes da tarifa social de energia LED que foram atingidas pela barragemã. Então, acho que é o empenho nosso primeiro, de manter o fornecimento de energia elétrica e, na sequência, utilizar toda a nossa estrutura para que a gente possa contribuir no resgate dessas pessoas. Obrigado. Bom, eu acho que essa última fala do senhor atendeu, pelo menos, parte dos problemas lá que o Gladson trouxe aqui. Seria bom, depois, se o senhor pudesse informar à Comissão de Segurança Pública dessas providências, especialmente essa última fala que o senhor trouxe aí quanto às lâmpadas, sim, é porque o desespero é enorme e a cobrança é de todos nós, todos nós somos cobrados, todos nós aqui que estamos aqui fazendo essa discussão. Então, seria muito importante o senhor trouxer essa informação, uma comunicação aqui à Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Desde já o compromisso, já vim informados. Obrigado. A presidência passa a palavra agora ao senhor Ronaldo de Mello Serpa Júnior, superintendente em exercício da Unidade de Negócio Metropolitana da Copasa, representando o senhor Carlos Eduardo Tavares de Castro. O senhor tem a palavra. por gentileza. Alô? Oi, boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar a todos aqui presentes e agradecer pela oportunidade da Copasa estar vindo aqui conversar com todo mundo, contar o que nós passamos também nesse período. Acho que a situação da Copasa não foi diferente de todos, foi um período em que a gente teve que atuar de sobremaneira, de uma forma diferenciada, foi um acontecimento bem atípico. A Copasa, sempre no seu esforço de tentar garantir o abastecimento de água, principalmente, que é a maior preocupação nossa, e a coleta de esgoto dos moradores em casas como este. com relação à água, a gente até teve as dificuldades normais, a gente sofre em parceria com nossos companheiros da CEMIG, a gente sabe dessas dificuldades e como clientes também, quando falta energia, a gente fica sem como abastecer, mas a CEMIG nos atende de forma muito boa, muito prioritariamente, porque ela entende as nossas dificuldades e a gente tentou restabelecer o abastecimento o mais rápido possível nessas situações. Nós tivemos vários casos desses, mas, na manhã do dia 25, a gente já estava com praticamente a maior parte de todos resolvidos. Tivemos problemas diversos operacionais, problemas de bombas queimadas por terem sido submersas, coisas do tipo que todas a gente tem e se prepara para isso já no nosso dia a dia. A gente já tem contratos de manutenção, a gente tem sempre equipamentos reserva e de forma que, nesses casos, a maioria a gente conseguiu resolver com a maior agilidade possível. A maior dificuldade nossa foi principalmente com relação ao esgoto sanitário, porque a gente sabe que o esgoto sanitário funciona basicamente por gravidade e aí os nossos interceptores têm que ficar, geralmente, nas partes mais baixas, que é justamente onde os córregos estão passando. Então, os nossos interceptores estão todos margeando os córregos todos do Estado e acho que aqui na região metropolitana de Belo Horizonte foi bem o exemplo, que foi onde nós tivemos os maiores problemas, que foram o Ribeirão Isidora, o Ribeirão do Cercá, o Córrego do Cercadinho, foram regiões que as enchentes... Córrego do Isidora, São Gabriel... São Gabião, que você fala? É, são porque o interceptor são as redes de esgoto que a gente coloca nas laterais dos córregos. Então, a gente tem que provocar alguma contenção, coloca o interceptor, então, quando tem volume de água muito elevado, se ele sai do previsto, pode ocorrer erosão do lateral e o cabo com o interceptor, ele vai embora junto. Então, essa foi a maior... Qual que é a solução, hein? É, essa foi a maior dificuldade nossa, mas, assim, a maior parte desses interceptores nós já conseguimos colocar em carga, voltar a funcionar, e uma outra parte nós estamos tendo que partir para contratos emergenciais, porque são serviços, foi um volume de serviço tão atípico que fungiu de todas as médias previstas nossas, então, os nossos contratos não conseguiriam cobrir, então, nós estamos partindo para esse tipo de coisa, esse tipo de contrato emergencial, para que a gente possa reestabelecer nós estamos fazendo essa contratação e vamos tentando corrigir isso, né? A questão nossa é que é um trabalho que a gente costuma fazer muito em parceria com a prefeitura, né? Porque ele, na maior parte das vezes, não adianta a gente só fazer a nossa parte, né? Muitas vezes a gente vê aí, beirados com orgs, onde teve uma erosão muito grande, não vai resolver o problema da população, a gente simplesmente vai poder ir lá fazer uma estrutura mínima para que a gente possa reestabelecer a nossa rede, mas a gente tem que estar junto com a prefeitura para poder reestabelecer também alguma coisa de imóvel, alguma coisa que possa ter sido danificada pela chuva, né? Então, o nosso trabalho nesse sentido é um trabalho, ele é um pouco mais lento, mas sempre acontecendo, porque nós precisamos muito do apoio da prefeitura para estar realizando de forma conjunta. Exemplificando, aqui em Belo Horizonte, a gente está junto nesses aulas que nós estamos fazendo, a prefeitura está junto, nós estamos junto com as regionais, com a SUDECAP, discutindo o que a SUDECAP vai fazer, baseado no que ela vai fazer, nós estamos projetando e vamos executar em cima para a gente fazer uma coisa conjunta, não ficar uma coisa, um hino contra o outro, um projeto não ser coincidente. Então, a Copasa já está em trabalho avançado para isso, a maior parte dos problemas nossos nós conseguimos resolver. Com relação à qualidade de água, que o senhor Gladysson comentou, nós não tivemos problema com a qualidade da água nesse período, nós temos um controle extremamente rigoroso e é o nosso serviço, então é uma coisa que a gente zela muito, muito, que é pela qualidade da água. Essa região, claro, lá da Vila Betânia, ela é abastecida pelo Rio das Velhas, nós temos um padrão de qualidade muito bacana e não tivemos nada, temos nenhum problema de abastecimento. Hoje a gente faz uma centena de análises diárias nas redes de abastecimento do Estado, a gente faz um volume muito grande, todo dia, em pontos pré-determinados, de forma que a gente possa conseguir aferir a qualidade de forma amostral de toda a redistribuição nossa e não detectamos nenhuma anomalia. Mas eu não vejo nenhum problema, acho que a gente podia pegar o seu telefone ao final aqui para a gente agendar amanhã cedo, acho que não adianta só a gente ter ciência de que essa água tem qualidade se a gente não consegue que a população esteja acreditando nisso. Então a gente vai lá amanhã cedo e fazemos análise do ponto que você indicar. A única questão que a gente tem que pôr é que a gente tem que tomar cuidado com relação à caixa d'água dos imóveis. Então, se a caixa d'água dos imóveis não foi atingida pela cheia, a gente tem certeza de segurança que o abastecimento não tem problema nenhum de água. finalizando, a Copasa junto com o governo do Estado o que ela está tentando fazer no intuito de ajudar nessa situação é propor isenção de conta para os clientes afetados. A gente sabe que isso não vai resolver o problema, nosso intuito é de a gente talvez tentar ajudar essas pessoas ao início dessa reconstrução da vida. Então, a Copasa está propondo junto com o governo do Estado essa isenção de conta ela é uma isenção de conta diferenciada ela vai variar um pouco em função da pessoa ser tarifa social ser uma pessoa residencial comum e também em função da condição do imóvel para imóveis que foram afetados que não estão entenditados mas que tiveram perda de bens e eles estão cadastrados como tarifa social a Copasa está isentando até quatro contas com a Copasa vai tentar as contas de fevereiro até maio desses clientes para que possa dar e tentar um fôlego para todo mundo poder ajudar. Esse cadastramento está sendo feito pela própria empresa em parceria com as prefeituras com as defesas civis municipais para atingir tentar cadastrar todo mundo e fazer automaticamente na conta já a partir de fevereiro e aí caso alguém que tenha sido afetado e não tenha sido cadastrado a Copasa está com os seus canais de comunicação abertos para que a gente possa fazer esse cadastramento e acertar isso. Só uma pergunta pode fazer uma pergunta a Gladys? Posso? Só uma pergunta pode Gladys uma palavra do senhor Gladys hoje chegou já as contas de água nas casas das pessoas então por exemplo tem valores por exemplo famílias que pagavam 80 reais a conta chegou a 460 qual que é o procedimento que chegou a conta já com esse valor as pessoas aguardarem procurarem a Copasa algo nesse sentido as contas com vencimento de começo de fevereiro elas começam a chegar agora a partir do dia 11 então nessas contas já vão vir com essa isenção nessas contas anteriores aí a gente sugere que vocês procurem as agências de atendimento os canais de comunicação nossos para que a gente possa tratar caso a caso essa situação obrigado deputado de Aulete doutor Ronaldo obrigado acho que é um muito bom esse reconhecimento da Copasa também a gente queria dizer que a gente reconhece é muito importante a orientação imagino que vocês vão fazer esse atendimento será feito a essa população nos escritórios que vocês têm e uma questão que eu vi especialmente na Vila Betânia porque junto a linha ferro onde tem um risco muito grande eu não fui até as casas mas fui na Vila Betânia as casas elas são invadidas pela lama as pessoas conseguem tirar tudo da casa mas não conseguem tirar a lama eu fiz até um contato com a Copasa quando eu estava lá mas a Copasa depende para atuar de uma orientação da prefeitura como a prefeitura praticamente não tem estrutura mais de regional na região oeste foi retirada a estrutura em todos os regionais não é mais o Hernani não tem mais essa estrutura eles estavam sozinhos lá e a Copasa não precisamos que a prefeitura provoque a prefeitura não estava na zona oeste de Belo Horizonte estava na zona sul e as pessoas totalmente abandonadas eu entrei nas casas e é algo assim impensável quantidade de barro pedra tudo que entrou dentro da casa das pessoas e elas tentando tirar mas é praticamente impossível porque também eu senti um pouco que a Vila Betânia ela em relação ao leito do rio ela parece que está mais baixa para chegar até então a água se acumula e o barro se acumula nas casas e nas ruas que dividem essas essas casas então é um eu não sei nós temos que ter uma hoje por exemplo lá se talvez possa falar depois não sei mas que as casas estão que é difícil demais tirar o barro teve um mutirão do pessoal dos lava-jato que emprestou para a gente para ir lavando as casas ele ligou nas mangueiras com os negócios de lava-jato conseguiu um pouco assim mas tem algumas casas lá por exemplo deve ter umas 10, 15 casas que tomou a primeira enchente aí a família limpou aí depois da segunda o pessoal desistiu então as casas estão fechadas e cheias de lama se tiver um caminhão em grojato ajudaria bastante é uma questão que eu estou colocando que é muito grave não é eu senti lá assim você vê criança idosos Ronaldo convivendo com aquilo procuradora da justiça tão atuante quanto a doutora querida Cássia não é é um negócio assim é muito triste e a Copasa ter que esperar a gente entende quem contrata a Copasa é a prefeitura de Belo Horizonte mas a prefeitura de Belo Horizonte não atuou como é que essas pessoas fazem deputado Rodrigues parece que ele quer também se manifestar o senhor o microfone o nome completo por favor do senhor porque nós temos que as notas está aqui gráficas aqui Claudinei Rocha sou presidente das cofés sou pastor da igreja Mevan estamos fazendo trabalho também de arrecadação de ajuda não só na Vila Betânia como na Vila Esperança que ficou totalmente destruída também e eu que a Vila Esperança é a invasão na Tereza Cristina antes do Campo da Bahia e no Campo da Bahia também tem as moradias que estão a ponto de cair eu queria só colocar uma questão sobre a Copasa também é que os comerciantes da Tereza Cristina vou citar por exemplo Dac Rodas que em 11 de 19 ele foi atingido perdeu praticamente tudo no dia 24 o Dark perdeu o restante de dignidade que ele tinha como micro empresário da região o Dark pensou até em suicidar porque ele teve um prejuízo de mais de 40 mil reais em rodas e ficou pensando como que eu vou fazer para pagar meus funcionários eu vou dar o exemplo do Dark porque nós corremos atrás ligamos pedimos a Sudecap pedimos um caminhão-pipa para tirar as lamas de lá para ele poder ter um pouquinho de dignidade para voltar a trabalhar com seus funcionários hoje o Dark está começando a trabalhar nesta segunda-feira mas não só o Dark como comerciante eu quero falar também a questão lá da nossa Rua 3 no Conjunto Betânia atrás do Campo Havaí onde que as árvores desceram e ali deputado o senhor conhece que o senhor já andou no Betânia eu encontrei com o senhor várias vezes o Vitor tinha cinco anos e tirou uma foto com o senhor na Úrsula Paulina ah é? como ele também tirou uma foto com o deputado João Leite na Associação 1º de Maio também também nós temos a escola de futebol social também no Estádio Oswaldo Faria no Campo do Betânia então o que que acontece? projeto Dentro de Leite não nosso projeto começou agora a gente está precisando de socorro porque as nossas crianças que são atendidas nesse projeto são lá da cabana Vista Alegre Viva Betânia Viva Esperança e estamos lá por amor depois eu falo com o senhor mas voltando a falar do que interessa que é as nossas casas da Rua 3 estão para cair que a Coab nos tirou de uma situação de risco e nos colocou lá hoje a Rubel fala que o problema não é dela a Coab fala que o problema não é dela ficou em um jogo de empurra se os senhores forem lá vai ter caso que vocês vão abrir a porta da cozinha no fundo e vão cair dentro do campo dentro do campo então a gente o senhor fala o campo do Havaí o campo do Havaí estamos pedindo socorro as famílias estão pedindo socorro eu estou aqui hoje representando não só mas especialmente a situação da Rua 3 onde que eu quero fazer o convite deputado sargento Rodrigues deputado João Leite para os senhores nos fazerem uma visita lá porque é triste muito triste e no decorrer da Tereza Cristina peça Copaz que tem um carinho com os comerciantes também que perderam tudo porque eles não estão tendo condições de pagar o salário desse mesmo dos seus funcionários então eu peço para os comerciantes também e finalizando hoje eu recebi uma criança deputado João Leite quatro anos lá de manhã na igreja eles foram buscar doação e o menino chorou ele falou uma coisa que me tocou muito a gente vai correr atrás para atender esse menino pastor a água levou a minha bicicleta era um comiqueto que eu tinha consegue uma bicicleta doação para mim então gente vamos olhar para essas famílias vamos olhar para essas crianças que é o futuro desse país que é o futuro dessa cidade meu filho está aqui hoje ele tem nove anos ele fez questão de vir comigo ele falou pai no dia 19 lá na Tereza Cristina ele estava comigo lá na hora que começou o fogo lá que eles colocaram de protesto o Vitor estava comigo porque ele quer participar da reconstrução desse país da reconstrução dessa cidade da reconstrução desse estado e nós contamos com vocês defesa civil corpo de bombeiro polícia militar Copasa Semig nós estamos pedindo socorro lá no Conjunto Betânia na Vila Esperança na Vila Betânia socorro tá obrigado e apoio o pessoal dos hospitais porque nós precisamos deles se tiver outra chuva aonde que a gente vai levar os nossos doentes parabéns para eles e a luta continua obrigado o nosso pastor que foi enfático e é essa voz da comunidade que a gente espera eu só gostaria que o major Hernando guardasse só um pouquinho eu queria que o nosso representante da Copasa o senhor Ronaldo Mello me explicasse melhor um pouquinho sobre essa isenção de quatro contas qual o critério que vai ser utilizado o que a Copasa está estudando porque isso é muito importante na Assembleia nós estamos aqui com um projeto tem andamento também de isenção de taxa de retirada da nova via de identidade carteira de habilitação qual que é o critério que está sendo usado pela Copasa como é que está o andamento disso pudesse explicar melhor para nós sim o critério que a Copasa está adotando são o cadastro das defesas civis municipal no caso onde as defesas civis municipais estão bem estruturadas onde não tem essa estrutura as próprias equipes operacionais da empresa estão na rua fazendo esse cadastramento então vai ser um cadastramento automático ao princípio e o que a Copasa está levantando são os imóveis que desabaram ou que foram condenados então nesse caso a Copasa vai fazer a isenção da conta de fevereiro e aí ela vai cortar essa água e esse serviço de esgoto nessas casas e a hora que esse pessoal for voltar ou seja reconstruindo o imóvel a Copasa não vai cortar o senhor falou casas que desabaram e o que mais? ou que foram condenadas condenadas nesse caso a Copasa está cortando o fornecimento do imóvel e está abonando não está cobrando essa isenção dessa última conta e quando esse cliente for religar essa água em algum outro ponto talvez naquele local com alguma coisa a Copasa não vai cobrar a religação dessa água no caso dos imóveis interditados temporariamente e que são cadastrados como tarifa social aqui só lembrando o cadastro de tarifa social da empresa hoje ele está associado ao CAD único no governo federal então nesse caso onde os imóveis estão interditados temporariamente a Copasa está fazendo a isenção dessa conta agora tanto do mês de fevereiro está cortando a água desses imóveis e aí quando esses imóveis forem religados a Copasa vai dar mais três meses de isenção de conta para que eles possam começar a reconstruir a partir do momento que eles forem liberados pela defesa civil no caso dos imóveis também que foram liberados temporariamente mas que não são tarifa social a Copasa vai dar a isenção da conta do mês de fevereiro e também vai cortar a água e vai dar a isenção da primeira conta a partir de quando ele for pedido para a religação e no caso que é esse dos clientes que tiveram ou a condição de uso deteriorada ou que sofreram com perda de bens mas não foram retirados dos imóveis se o imóvel não foi comprometido a Copasa está fazendo essa isenção de conta do mês dois até o mês cinco para que essas pessoas possam se reestruturar essa questão do mês dois ela é crucial porque é a conta justamente do mês onde teve o período e a Copasa entende que é necessário lavar os imóveis e é água não tem jeito tem que jogar água tem que lavar então a gente entende que esse mês seria um mês de um consumo completamente atípico então esse é o motivo principal do mês de fevereiro está sendo isentado quer dizer assim a gente poder deixar permitir que os moradores gastem e essa água para poder fazer essa limpeza e aí dependendo da situação do imóvel para frente a gente está dando essa isenção como uma forma de dar uma contribuição a gente sabe que isso não vai resolver mas é uma forma da gente ajudar a população ok esse cadastro vai ser feito pela própria empresa pela própria defesa civil e aí é o que a gente defesa civil municipal é a parceria nós estamos procurando as defesas civil é a defesa municipal do Calil que segundo o Conso não está participando de debate nenhum não está indo a lugar nenhum eu não sei o que aconteceu com o prefeito porque não quer participar não quer fornecer dados não quer informar igual a defesa civil e o bombeiro estiveram aqui com a polícia militar e forneceram todas as informações aqui para a comissão eu só queria aproveitar na fala do senhor a Joyce me passou aqui a sugerir que a CEMIG fica aqui a sugestão Eliezer essa sugestão que a CEMIG pudesse adotar a mesma política de amparo social que a Copasa está trazendo aqui porque são duas empresas que podem praticar com o critério utilizado pela Copasa com o critério justo com o critério que não resolve o problema mas ajuda é igual nós aqui da Assembleia nós estamos votando o projeto e vamos votar essa semana ainda em segundo turno isentando a pessoa de tirar uma segunda via de identidade por quê? porque se a enxurrada levou tudo como é que ela vai fazer? o CNH que para um cidadão humilde a carteira de identidade dele costuma ser o único documento que ele tem para apresentar então sugerir aqui e eu gostaria que a consultora nossa pudesse elaborar um requerimento direcionado direcionado ao diretor presidente da CEMIG solicitando também a CEMIG que adote os mesmos critérios que a Copasa está aqui apresentando porque é uma forma também de minimizar Copasa CEMIG se a gente cada um de nós cada instituição puder ajudar um pouco com certeza nós vamos conseguir minimizar os impactos dessa chuva tenho certeza logo depois da Copasa que nós passaram para o DR e depois nós vamos deixar sempre o ministério por outro se fosse o judiciário o judiciário ficaria por outro doutora depois nós vamos passar para a defensoria pública porque quem sabe talvez a defensoria pública tenha alguma sugestão em termos mais coletiva nesse sentido eu quero ver agora a bravura da defensoria pública na defesa dos mais humildes como diz o deputado João Leite eu quero ver essa bravura da mesma forma que foi lá em Brumadinho belíssimo trabalho é a hora da defensoria de Bruçais estudar o que a defensoria pública pode fazer neste caso aqui da gente poder amparar são medidas que a gente sabe que não vai solucionar problema mas a gente sabe que minimiza um pouco o sofrimento a dor e o desespero é o que o nosso pastor falou ali o empresário está lá e falou agora como é que eu pago um funcionário aí daí a pouco além de não ter o dinheiro para pagar os funcionários porque a chuva levou tudo me chega a conta da Copasa da CEMIC e ele fala e ainda vou ter que pagar isso aqui então o desespero aumenta se ele já estava o desespero aumenta então é nesse sentido que eu gostaria que a CEMIC pudesse nos ajudar ok o senhor Ronaldo o senhor já concluiu já ok ouvi aqui o senhor Hernani Hernani Ferreira o senhor queria fazer alguma sugestão alguma colocação estou agradecendo e já antecipando a minha fala serei breve o Gladstone por intermédio de quem estiver representando já que ele saiu agora é uma pessoa com a qual eu desejaria falar porque percebo desse encontro a necessidade de ações imediatas claro que existem ações de médio e de longo prazo mas algumas são imediatas e as três últimas palavras que me fizeram levantar o braço porque eu sou presidente do do conselho de segurança pública que atua na região oeste de belo horizonte pois bem essa essa ação que desculpe essa ação que o Gladstone colocou e eu cumprimento por termos começado esse encontro com o Gladstone me fez lembrar senhor coronel Alexandre Magno o seu curso de promotor nacional de polícia comunitária da qual eu fui aluno e lá saiu dessa reunião aqui saiu do que eu pude ouvir aqui estudos de caso foi com estudo de caso que eu pude ser terminar o meu o meu curso onde o senhor foi um dos professores dele e estou propondo acionado por esses essas faixas que eu estou vendo aqui no fundo e quem não não viu ainda essas faixas todas muito pertinentes a questão de estudo de casos reais aqueles casos que foram citados aqui me disponho a atuar e com certeza a secretaria de educação tanto do estado como do município poderia colaborar na elaboração desses estudos de caso agora reais o estudo de caso que eu fiz no seu curso coronel Alexandre foi acadêmico esse é caso real e com certeza para a preparação dos passos imediatos seguintes é esse estudo de caso portanto eu estou pedindo ao Gladstone para com esse grupo que ele trouxe aqui trouxe essas faixas a gente elabora e vamos começar quem sabe a trabalhar na elaboração desse estudo a partir disso que nós estamos ouvindo e principalmente sou também ainda conselheiro titular do do conselho municipal de saneamento tudo que nós falamos até agora tem a ver com saneamento lá no conselho municipal de saneamento que há três meses não faz uma reunião sequer há três meses não faz a despeito dessa crise que nós estamos vivendo aqui todas suspensas apesar da rotina ser ter uma por mês na quarta terça-feira de todos os meses então eu estou fazendo essa intervenção em cima dos casos críticos e urgentes que a gente pode ouvir agora e já indicando passos seguintes mesmo não vamos eu sei que esses passos serão subsídios para passos mais aprofundados e um deles pessoal que está com essas faixas aqui é já hoje segunda-feira 19 horas no codiza conselho distrital de saúde oeste hoje às 19 horas assunto enchentes assunto enchentes quem puder comparecer na silva lobo 1280 nós estaremos lá está certo e vamos colher dados junto quem sabe o senhor comandante representando o senhor comandante geral com o representante seus já na coleta de dados e depois de amanhã e para não estender porque ninguém vai notar isso agora eu estou à disposição para dizer viu Gladstone depois de amanhã se possível com a sua presença e de mais quem o senhor quiser levar se não puder com o representante seu para ações imediatas ligadas às denúncias que foram trazidas aqui pelo senhor está certo e tudo isso que eu falei todos são convidados esses encontros todos que eu estou citando são públicos então repito já hoje na avenida silva lobo 1280 às 19 horas lá no calafate pelo conselho distrital de saúde muito obrigado obrigado major Hernani sempre tão atuante muito obrigado queria registrar com muito prazer a presença das servidoras e servidores do estado da área de saúde honram muito a comissão de segurança pública com suas presenças e estão reivindicando a recomposição salarial é recomposição salarial não vi os servidores falando sobre o aumento eles estão querendo a recomposição salarial são muito bem vindos vocês estão vendo esse jovem aqui sentado do meu lado tão jovem não é gente mas é o deputado Bruno Engler deputado Bruno Engler um deputado muito atuante nessa área de segurança da saúde também está aqui conosco e eu queria então imediatamente agora passar a palavra para o representante do DR que é o doutor João Afonso Baeta Costa Machado ele é o chefe de gabinete do DR já é DR não é doutor Baeta não é de novo não é eu não aguentava aquele DR agora voltou a ser o nosso DR muito obrigado pela presença o senhor tem a palavra eu gostaria de agradecer o convite vim aqui representando o diretor-geral do DEEMG e cumprimento a mesa na pessoa do nosso prezado deputado João Leite e gostaria de informar aos senhores que nesse período intenso de precipitações o departamento de estradas de edificações e estradas de rodagem intensificou suas ações ações estas que já ocorrem ao longo do ano na manutenção rotineira mas intensificou ainda mais as suas ações com o objetivo de restabelecer esse é o objetivo principal restabelecer o tráfego nas rodovias estaduais danificadas pelas chuvas nós somos responsáveis por cerca de 28 mil quilômetros de rodovia sendo que desses 28 mil quilômetros de rodovia 6.200 aproximadamente são rodovias não pavimentadas foram ocorreram 111 ocorrências ou seja 111 pontos desses 28 mil quilômetros foram afetados e 66% desses pontos estão nas regiões metropolitana de Belo Horizonte 17 16 ocorrências na região de Ubar 10 ocorrências na região de Ponte Nova 11 ocorrências na região de Maior Mirim e 19 em Coronel Fabriciano ou seja se somarmos isso são 73 ocorrências das 111 o que representa 66% do total se formos distribuir essas ocorrências pelas regiões de Minas Gerais foram 46 ocorrências na zona da mata 42 ocorrências na região central 5 na região do Rio Doce 4 na região sul 4 na região norte 3 no Alto Paranaíba 3 na região do Jequitinhonha 2 no Triângulo e 2 no Noroeste e o mais importante de tudo é que essas intervenções conseguiram corrigir 91% das ocorrências hoje nós temos em torno de 9% e ainda estão em andamento mas sempre o DR procura nessas localidades mais críticas buscar rotas alternativas desvios enfim soluções para que a trafegabilidade seja garantida quem quiser saber quais são a situação de todas as rodovias do estado de Minas Gerais podem acessar o site www.br der.mg.gov.br podem também ter como outro canal de informação o telefone 155 opção 6 a partir de telefonia fixa e o 31 3069 6601 a partir de telefonia fixa ou móvel então eu gostaria de dizer aos senhores que o DR tem atuado com centenas de máquinas em toda sua rede nós somos 40 coordenadorias regionais no DR todas essas regionais monitorando permanentemente a rede no sentido como eu disse prioritariamente garantir a trafegabilidade os casos que normalmente ocorrem e que gostaríamos de chamar a atenção e as ações que precisam de ser adotadas além de manter os trechos bem sinalizados ela opera com mais de 100 equipamentos por todas as estradas retira barreiras limpa as pistas remove as árvores que foram derrubadas pelas chuvas desobstrui passagens bueiros constrói variantes tivemos casos de pelo menos três pontes que vão ter necessidade de serem reconstruídas mas sempre arrumamos uma solução alternativa e é importante frisar também que algumas intervenções para serem adotadas há necessidade de haver também a contribuição do clima nós para podermos fazer uma sondagem redimensionarmos às vezes um bueiro uma ponte nós temos que esperar um período um certo tempo de estiagem para que a gente possa fazer as prospecções e redimensionar esses dispositivos bem como projetar as soluções então eu queria agradecer a presença dizer que estamos solidários estamos disponíveis gostaria de parabenizar a atuação da defesa civil o DR faz parte também desse grupo estratégico de resposta trabalhando em conjunto com todos esses atores de forma sinérgica no sentido como diz minimizar mitigar os problemas e uma palavra muito importante dito aí pelo coronel chefe da defesa civil a questão da resiliência é com as experiências que estamos vivenciando atualmente e as soluções que estamos tendo de adotar para conseguir solucionar os problemas cada vez mais ao longo do tempo com essa variação climatológica que vem passando todo o planeta nós possamos prevenir cada vez mais e mitigar cada vez mais as consequências eu agradeço muito a todos a contribuição de todos o DR se coloca à disposição agradeço o convite na pessoa do nosso querido deputado na pessoa do presidente em que eu presto as minhas homenagens por essa iniciativa importantíssima o DR está à disposição de todos vocês muito obrigado agradecemos o senhor deputado Bruno Enger o senhor tem a palavra doutor João Machado gostaria de antes de fazer a pergunta gostaria de comentar todos aqui presentes primeira fala doutor João Machado gostaria de perguntar ao senhor diante dessa explanação o senhor falou das estradas de Minas Gerais danificadas os trabalhos estão sendo feitos de desvio e de reparos na quinta-feira retrasada eu estive no aeroporto de Confins esteve aqui junto do governador o presidente Jair Bolsonaro uma equipe de ministros e o presidente anunciou 892 milhões de recursos da União para ajudar os estados de Minas Gerais Espírito Santo e Rio de Janeiro que foram os estados afetados e disse que seria necessário que os estados e os municípios apresentassem projetos de recuperação para que fossem para que pudessem receber esses recursos da União que é a parte que é competência da União as BRs o próprio ministro Tarciso fez uma explanação do trabalho que estava sendo feito e a gente sabe da grave situação financeira do estado de Minas Gerais eu gostaria de saber do senhor esse trabalho está sendo feito todos com recursos do estado de Minas Gerais foi elaborado algum projeto para receber esse recurso da União ou a gente está conseguindo fazer só com recursos aqui do estado em que pé que está a recuperação de todas essas Essas 111 ocorrências foram orçadas e passadas para a Defesa Civil exatamente para que recursos possam ser captados na ordem de 75 milhões como muito bem explicou o coordenador da Defesa Civil existe toda uma hierarquização começa no município o estado e a União então desde lá do município é que começam a se cadastrar vamos dizer as ocorrências os desastres ou seja para que a partir daí quando o governo federal disponibilize esses recursos eles já serem canalizados para localidades para municípios para intervenções que precisam de ocorrer mediante medidas projetivas prévias então o que está se fazendo a fase me parece agora a nível municipal é exatamente o levantamento dos danos mas por enquanto o DR tem agido nas suas ocorrências nessas 111 ocorrências que já cujo custo estimado em torno de 75 milhões com seus recursos orçamentários financeiros próprios que vem do tesouro estadual vem do orçamento do estado exatamente para manutenção rodoviária obrigado agradecemos as respostas passaremos agora o senhor doutor Wilson Alac Rocha defensor público assessor institucional da defensoria do estado de Minas Gerais que nesse ato representa o defensor geral o doutor Gério o patrocínio o senhor tem a palavra muito obrigado deputado senhor deputado sargento Rodrigues senhor deputado João Leite senhor deputado Bruno Engler demais autoridades senhoras e senhores aqui presentes os cumprimentos da defensoria pública e meu desejo de boa tarde a todos bom em relação a essa essa catástrofe causada pelas precipitações poluviométricas excessivas ocorridas nesse período a defensoria pública tão logo tomou conhecimento tentou de forma brava o senhor deputado sargento Rodrigues devido ao nosso número reduzido de órgãos de execução a gente conseguiu engalhar seis defensores públicos que já faziam parte de uma de uma comissão que nós fizemos que é para justamente defender os vulneráveis em situação de crise né essa mesma esse mesmo grupo que vem atuando de forma de forma de forma de forma uma guerrida lá em Brumadinho e a gente tentou mobilizar mais alguns outros para que pudesse ir em loco e ver o que poderia ser feito em prol desses atingidos no primeiro momento nós chegamos a atender 200 famílias vitimadas por essas por essas essas precipitações poluviométricas e fizemos algumas reuniões comunitárias exemplo daqui o senhor Gladstone Davi citou ele terá uma reunião com a defensoria pública nós temos feito essas diversas reuniões para poder ver onde mais atuarmos mas no começo a gente prestou o acolhimento orientação acerca de como preencher e conseguir essas isenções da Copasa da Semig nós não não tínhamos conhecimento vamos também atuar nessa 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 vertente produzimos diversos ofícios a prefeituras e órgãos órgãos outros que poderíamos de alguma forma auxiliar essas pessoas que sofreram essa atingidas por essa catástrofe e fizemos o maior ponto nosso embora a gente nosso trabalho seja mais um trabalho operacional de frente é um trabalho mais burocrático a gente também atuou muito nas questões dos aluguéis sociais ou seja aquelas pessoas que desabrigadas primeiramente tentam se colocar em abrigo depois a gente pleiteia de forma administrativa primeiramente as prefeituras os municípios e depois se necessário de forma judicializada para que seja seja concedida aos afetados essa condição de aluguel social para que sejam alojados e nessa nossa nossa atuação in loco nos lugares que foi possível exemplo de Santa Luzia Ibirité Raposos Betim e outros municípios da região antropolitana a gente chegou de forma nós assustamos quando nos deparamos com nove famílias dentre essas famílias 20 crianças que estavam elas estavam alojadas no município de Santa Luzia e por conta das chuvas ocorridas no ano de 2018 nós encontramos agora em 2020 pessoas famílias com essa situação estamos tentando pleitear o aluguel social e ver no que é possível a gente tem atuações que não é da Defensoria Pública do Estado a gente tem repassado através de ofícios através de parceria com a Defensoria Pública do Daniel principalmente nos casos do projeto Minha Casa Minha Vida onde muitas casas foram danificadas de forma excessiva parece que a construção não foi tão bem feita e aí a atuação seria da Defensoria do Daniel então a gente também tem participado feito parceria para que essa população também fosse atendida de certa forma bom a Defensoria Pública solidariza com essa situação ela está aí para poder atender a quem nos procurar a gente está tentando ir logo também para poder não só esperar que venham até as nossas portas estamos indo também logo agradecemos muito o convite para participar dessa reunião e parabeniza a iniciativa acho de suma importância que isso tenha sido essa mobilização feita obrigado boa tarde a todos agradecemos ao doutor Wilson Alack Rocha passamos a palavra a doutora Cássia Virgínia Serra Teixeira Gontijo procuradora geral de justiça de junta institucional que neste ato representa o doutor Antônio Sérgio Toné procurador geral de justiça doutora a senhora tem a palavra acho que está dando uma microfonia de carro 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 quanto mais se aproxima pior quanto mais se aproxima de carro é obrigado a gente não pode aproximar não, a gente dá um choque obrigado boa tarde sargento Rodrigues presidente boa tarde doutora boa tarde deputado João Leite deputado Bruno senhores integrantes da mesa muito boa tarde e para minha surpresa que eu queria cumprimentar o senhor Vitor que nos abandonou né uma causa maior uma causa maior porque eu gostaria de através do senhor senhor Vitor cumprimentar todos os demais representantes da sociedade porque hoje aqui o senhor está dando uma aula de cidadania né o senhor está na casa do senhor na casa de todos nós dando exemplo do que a sociedade deveria fazer mais vezes né então eu desejo que isso seja apenas uma semente que o pai do senhor e sua família está plantando mas que o senhor faça disso muitas plantações porque é disso que nós estamos precisando bom senhores muito rapidamente gostaria só de contextualizar no âmbito do Ministério Público que o doutor Toné já providenciou desde o início obviamente é de conhecimento público a questão da força tarefa de Brumadinho que é uma força tarefa interinstitucional que ela permanece até hoje com todos os trabalhos em que pese já terem muitas ações sido judicializadas da mesma forma denúncia criminal que já foi judicializada mas é uma força tarefa que como o próprio doutor Toné diz com certeza nós teremos ainda uma década de sua existência porque os danos e tudo aquilo que foi causado ainda muito terá o que ser feito da mesma forma através de Mariana muito foi aprendido Mariana obviamente algo que não era esperado por ninguém mas que graças a Deus com o trabalho que foi realizado e muito que foi feito nós pudemos também tirar algo para dessa forma de Brumadinho fazer um pouco diferente e mais rápido então logo quando as chuvas vieram o doutor Toné acionou um grupo de trabalhos interno e só para os senhores terem ideia desse grupo de trabalho dentro do Ministério Público envolve habitação e urbanismo e hoje uma das questões que os colegas mais nos trazem é a questão de acabei de ouvir falar do aluguel social mas o que está acontecendo é de que muitas dessas localidades sequer tem imóvel suficiente para que esse aluguel social seja usufruído ontem mesmo ontem hoje o salvo engano eu estava verificando muito próximo aqui região de raposos esmeraldas que sequer estão tendo propriedades para que esse aluguel social possa ser utilizado da mesma forma na área de direitos humanos e criança e adolescente várias foram as orientações encaminhadas para os colegas para tomar as providências da mesma forma no âmbito da saúde e que muitas as vezes não tem o conhecimento adequado e fica dizendo não vamos comunicar as autoridades para que venha uma campanha de vacinação só que muitas das doenças que essas chuvas trazem sequer são passíveis de serem sanadas com uma vacinação no anto de crimes cibernéticos da mesma forma porque sabemos também que da mesma forma que nós temos uma população ordeira nós temos aqueles criminosos de plantão que até nesses momentos mais dolorosos eles vêm querendo agir de maneira tirar usufruto disso como por exemplo as vaquinhas de doação falsas e também no âmbito das pessoas desaparecidas os cibernéticos também estão aí para dar todo o apoio defesa da fauna porque nós temos também a questão das criações que também passam por situações de dificuldade muitos inclusive vêm até morrer então até nessa área também nós temos trabalho patrimônio público principalmente com o decreto que foi emitido para questão de calamidade ou até mesmo de estado de emergência que no âmbito do ministério público e do patrimônio público são várias as consequências com relação a isso o patrimônio cultural e turístico vários são os edifícios aí tombados e que da mesma forma essas chuvas vêm a causar grandes danos o consumidor uma das áreas que o consumidor mais teve que atuar foi no aumento do custo da água potável que estava sendo comercializada muitos comerciantes querendo tirar disso proveito para aumentar de forma absurda essa água mineral sendo vendida e também fez reuniões com a Copasa até para evitar o desabastecimento de determinadas regiões e além para além disso várias outras ações foram realizadas e na página do MP principalmente na página na intranet foi criado um campo chamado força tarefa das enchentes onde os colegas ao acessarem esse campo eles têm ali uma gama de materiais à sua disposição principalmente para ações civis públicas para orientações para recomendações de uma forma geral para todos os colegas capital e interior para dentro da sua peculiaridade ele possa lhe ter material suficiente para agir no que for necessário o procurador geral entrou em contato com os colegas do interior para que eles não se afastassem das comarcas para que eles pudessem estar à disposição da população em alguns lugares o tribunal de justiça até suspendeu o horário do funcionamento ou seja o expediente mas a orientação do ministério público era não fechar as portas só mesmo naqueles casos em que a edificação ou a acessibilidade do público não tivesse condições é que aí então a promotoria não estaria de portas abertas caso contrário a determinação é estar de portas abertas vários foram os colegas do interior carangola espera feliz manho a sul e outras tantas localidades que os colegas participaram diretamente com todas as outras autoridades inclusive tivemos colegas também desabrigados porque a chuva chegou a ocupar toda a sua residência e observando um pouco e obviamente nesse primeiro momento o que o ministério público estava mais preocupado era de fato na assistência dessas pessoas desabrigadas ou desalojadas e verificando as falas aqui eu gostaria muito de parabenizar o trabalho do corpo de bombeiros defesa civil polícia militar que todos nós sabemos que de fato seja qual for a situação se for carnaval se for desastre se for chuva os senhores estão sempre presentes então assim parabenizar o trabalho que os senhores fazem para nós sociedade eu gostaria também muito nessa oportunidade para abenizar sou Cláudson Davi como é bom poder constatar que diante de tanta tristeza nós temos pessoas tão preparadas como o senhor para estar aqui externando o que a sociedade o que a população que o senhor apoia está sofrendo então a dignidade que o senhor vem trazer isso aqui é enorme e nos comove sobremaneira então gostaria muito de parabenizar a maneira como o senhor expôs e o que nós podemos observar é que em Minas Gerais nós estamos com mais de 880 municípios e essa diversidade de municípios traz também uma série de fatores que nós precisamos de lidar melhor com eles nós sabemos que desde a lei federal que vem a 12608 é por incumbência do Ministério Público puxar para si essa responsabilidade da defesa civil inclusive com a criação do conselho de defesa o comitê de defesa e nós temos peças inclusive a serem disponibilizadas para os colegas de ação civil pública para que o município venha a criar isso mas o Ministério Público ele não pode ser só demandista ele não pode querer solucionar tudo no campo da judicialização nós precisamos também de compreender a situação de cada município para que nós possamos exigir aquilo de fato que ele dê conta de fazer e o que nós podemos tirar da fala do Coronel Rodrigo salvo engano pode ser uma das saídas que não adianta a gente ir para um município que a arrecadação é mínima entrar com uma ação civil pública para que ele crie esse conselho se ele não tem condições de criar esse conselho então quem sabe através de consórcios específicos não seja uma saída para que esses municípios que até então não possuem talvez até consórcio de bacias não é? se esse consórcio porque o que a gente não pode criar é consórcio onde todos os municípios tenham a mesma situação econômica então que a gente possa identificar mapear onde nós tenhamos municípios que tenham condição de puxar para si aqueles de menor condição econômica para que essa defesa civil ela possa existir em vários porque da mesma forma deputados algo lamentável o que já aconteceu concretamente inclusive neste ano onde municípios foram acionados a apresentar seus planos de emergência no campo preventivo e sequer se manifestaram e muitos desses municípios que sequer manifestaram foram vítimas dessa tragédia então a gente também tem que puxar um pouco essa responsabilidade do município que é dele nós sabemos que a responsabilidade de todos nós mas o município tem que puxar para si isso também e ter esse pertencimento de que isso é dele achei interessantíssima a fala do coronel Rodrigo quando ele disse que nós não temos bandeira seja a Cruz Vermelha seja a Associação seja o que for o importante é que todos nós estejamos no mesmo barco para apoiar a todos então salvo engano poderia ser uma saída nós temos as colegas do urbanismo e habitação que estão sobre essa causa inclusive ontem mesmo estivemos juntos e pensou sim já buscar essa obrigatoriedade para todos que não tem mas eu acredito que esse caminho de mapear identificar a necessidade dos municípios vai ser um caminho mais viável e factível da mesma forma nós tivemos relato de colegas que trabalham no Ministério Público mas que também são voluntários da Cruz Vermelha e nesse período de calamidade foi percorrendo vários municípios inclusive levando doações e uma das coisas que ele insiste e diz que é importantíssimo é a fomentação do grupo de voluntários o voluntariado nessa crise que Minas Gerais sofreu mais recentemente mostrou a sua força nós tivemos vários municípios que a defesa civil não é estruturada mas que os voluntários não falharam inclusive de limpeza da cidade então uma das coisas que ele insiste muito é a fomentação do voluntariado e vi também inclusive a necessidade que o Coronel Rodrigo falou da sua capacitação de de repente às vezes ter um servidor do município que pudesse estar à disposição disso por que não identificar nesses setores um voluntariado que entenda nessa área de internet de computação para que ele possa estar auxiliando a defesa civil eu tenho certeza que não deixará de ter um município com a ausência de um voluntariado para isso bom senhores da mesma forma no aspecto do meio ambiente uma das questões que a nossa promotoria ou melhor o nosso cal especializado está trabalhando muito e vai buscar é a causa dessas enchentes sabemos que esse volume que nós recebemos não era esperado por ninguém de fato foi uma surpresa mas com certeza mesmo com essa surpresa se nós tivéssemos algumas medidas adotadas nós não teríamos tanto dano quanto foi causado e muitos uma das causas que todos nós sabemos é a capacidade de permeabilidade dessa água que está sendo recebida hoje nós não temos mais passeios com grama tudo é concreto tudo é chapa dificilmente nós temos quintais os asfaltos são asfaltos preparados para ter uma impermeabilidade cada vez mais firme e aí nós estamos percebendo que tudo isso tem consequência muito grave então estive numa reunião que teve um que inclusive citou passeios da Europa onde ele é intercalado de concreto mas com vegetação porque assim essa parte da vegetação ela vem a permitir o escoamento melhor da água então essas as causas dessas enchentes elas também precisam ser tratadas então o Ministério Público com certeza ele tem um trabalho de curto médio e longuíssimo prazo que se Deus quiser nós vamos conseguir encontrar um caminho e dizer que estamos à disposição de todos internamente nós criamos comunicação mais rápida para esses grupos de trabalho seja o WhatsApp seja correio eletrônico e estamos aí inclusive amanhã já tem uma reunião marcada com direitos humanos das famílias que são atendidas pelo Parauapeba então ou seja o trabalho não parou e estamos aí à disposição para qualquer indagação eventualidade e agradecer oportunidade de estar aqui agradecemos a doutora Cássia Virginia como de fato nós temos um trabalho a curto médio e longo prazo e acho que todos nós temos que ter essa ideia e esse trabalho ele precisa ser a curto prazo socorrer as medidas mitigadoras nós temos que ter isso aí imediatamente mas temos um trabalho a longo prazo a médio e longo prazo que precisa ser feito a senhora colocou aqui várias várias nuances aqui e que é preciso trabalhar e a assembleia à medida que a gente produz essa audiência pública naquilo que couber aos legisladores estaduais nós também estaremos trabalhando inclusive no âmbito da legislação porque muitas vezes uma legislação impõe um dever e esse dever visa exatamente futuras gerações eu acho que isso é muito importante que a gente faça esse trabalho e eu acredito que com certeza algumas falas aqui que a gente recebeu Copasa Semig por exemplo são essas de imediato que a população precisa dessas de imediato essas a que nós estamos fazendo aqui com a legislação também de imediato mas nós temos que pensar médio e longo prazo também porque a gente não pode negligenciar e entender que não vai mais acontecer da forma que aconteceu agora há poucos dias e está acontecendo porque a chuva ela todo dia a gente abre o celular abre o jornal abre a internet você vê uma notícia vai chover tantos milímetros vai chover esse ano a coisa a questão da chuva saiu completamente do padrão esperado por todos nós então a gente ainda precisa trabalhar de forma estrutural e de preferência com visão a longo prazo e eu tenho certeza que cada instituição que aqui se encontra tem uma parcela de contribuição defensoria tem o ministério tem assembleia tem todos nós temos uma parcela e do outro lado nós temos aí o Gladson o Hernani o Fernando o Fernando Santana também nós temos aí a sociedade do outro lado pedindo pelo amor de Deus solucionando a gente ficou aqui estarrecido foi com a rapidez aqui da Marília de Seu com o Felipe dos Santos como é que a obra ali avançou tão rápido e na Tereza Cristina continuam as crateras no meio da avenida eu falo isso porque eu passei lá domingo aqui onde a casa do mandatário principal do prefeito de Belo Horizonte está a menos de 100 metros da cratera que se abriu na Felipe dos Santos com o Marília de Seu a resposta vem muito rápido mas lá na Tereza Cristina lá no bairro Bom Sucesso onde recebe de todas aquelas encostas lembradas ali muito bem pelo Gladson e que certamente esse mineiro veio daquelas encostas aquela parte mais longínqua dali que veio descendo caiu no Bom Sucesso quer dizer aquela região ali não recebeu deputado João Leite a mesma atenção talvez é por isso que o prefeito tem medo de mandar a defesa civil aqui para um questionamento deparar aqui com o cidadão cobrando aqui porque mas não tem jeito quem se propõe a exercer o cargo tem como eu queria deputado João Leite aproveitar aqui o quoro também registrar agora ouvido e o avançado audiência pública registrar e agradecer a presença dos servidores da saúde que se encontram aqui nos nossos plenarinhos que estão aqui de forma democrática reivindicando os seus direitos e inclusive a reposição de perda inflacionária que a imprensa tenta distorcer nós não deixaremos uma coisa é perda inflacionária que é direito dos servidores e outra coisa é reajuste é um assunto que a imprensa precisa inclusive tratar com a devida cautela reposição de perda inflacionária de servidor não é aumento aumento é aquilo que é dado acima da inflação e o que os servidores estão reivindicando o governo é a reposição da perda inflacionária que está amparada no artigo 37 inciso 10 da constituição da república então registro aqui a presença dos senhores e das senhoras e parabéns pela presença a presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa sobre a mesa o requerimento assinado pelos deputados Bruno Engler e sargento Rodrigo João Leite os deputados que subscrevem requerem a vossa lembra de termos mentais seja engaminhada a presidência da diretoria da companhia energética de Minas Gerais semig pedir de providência para que tendo em visto o número de atingidos e os danos causados pelas recentes chuvas em Minas Gerais busque implementar medidas semelhantes às que vêm sendo adotadas pela companhia de saneamento de Minas Gerais e Copasa para imóveis pertencente às categorias social residencial e comercial exceto grandes usuários como as anunciadas no dia 3 de fevereiro de 2020 pela Agência Minas disponível no site www.agenciaminas.omg.gov.br Copasa isenta imóveis atingidos pelas chuvas de janeiro em Minas Gerais conforme a seguir aqui segue a relação daquilo que a Copasa já nos passou tenho certeza que a população atingida agradecerá demais a CEMIC se adotar também o mesmo critério e as geladeiras lembrar as geladeiras também deputado mas isso aqui deputado esse aqui é uma parte caso da geladeira ele já prometeu ele é zé o senhor ele é zé já fez aqui anunciaram aqui já as geladeiras o senhor ele é zé Francisco Correia me parece que cerca de 30 mil geladeiras parece que foi o que eu ouvi não é isso microfone lá nós estamos aguardando o posicionamento da ANEEL agência nacional que deve sair ainda essa semana se ela bater o martelo 30 mil lâmpadas de LED e 5 mil geladeiras desculpa 30 mil lâmpadas de LED e 5 mil geladeiras bom esse é o primeiro requerimento deputado João Leite está assinado pelos três deputados os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado deputado João Leite tem alguns requerimentos aqui que são mais complexos e que a gente quer que a consultoria trabalhe com um pouco mais de tempo a sugestão amanhã nós temos reunião às 10 horas a sugestão dada ao coronel Rodrigo com relação a questão da participação da comissão de segurança pública cuja defesa civil está afeta regimentalmente a comissão de segurança pública para participar que as vezes o governo do estado está fazendo algo lá se a assembleia estiver em sintonia fica mais fácil para aprovar as leis aqui e as medidas sejam tenham uma compreensão muito melhor em relação aos problemas estruturais que os deputados precisam tomar conhecimento e ajudar no processo então é importante que um membro ou os membros da comissão de segurança pública participe porque se alguma medida vai ser tomada e que o governo do estado precisa passará pela assembleia nós estamos lidando com a administração pública então o primeiro princípio é a legalidade então se o governador vai dar algum passo lá que necessita mudar alterar alguma lei isentar alguém ele vai precisar da assembleia para chancelar e que ele faça diferentemente da Copaz e da CEMIC como empresas que tem uma situação do ponto de vista jurídico diferenciada do poder executivo do bombeiro das ações do estado efetivamente mas eu queria deixar que é importante deputado João Leite amanhã a gente possa trouxemos aqui a CEMIG o deputado João Leite que captou rapidamente a situação da distância onde o cabeamento da CEMIG passa de 15 metros de largura com eucalipos atingindo até 25 metros de altura eu conheço bem a região de Capelinha de Itamarandiba de aquela região que o senhor falou nós temos a maior floresta artificial do mundo está naquela região nós temos ali distâncias em Itamarandiba de mais de 50 quilômetros de eucalipto de um lado e do outro plantados então quando o senhor estava falando eu conheço bem aquela região isso é exato também o que o senhor estava falando então ao invés de 15 quem sabe 30 metros para ajudar a CEMIG a poder fazer manutenção a poder socorrer a própria população inclusive os próprios plantadores de eucalipto e vão precisar da energia elétrica depois para manusear esse produto eu indago ao senhor Fernando Santana se o senhor deseja fazer uso da palavra o senhor tem a palavra boa tarde a todos cumprimento e agradeço ao presidente Sargento Rodrigues e ao João Leite pelo convite a todos da mesa eu represento aqui o movimento das associações de moradores de Belo Horizonte que surgiu há cerca de 8 9 anos atrás e aqui também cumprimento ali o Marjo Hernani da região oeste um grande liderança o grande o Braul ali que é do Buritis e fora as outras associações que hoje não puderam vir porque todo dia hoje em Belo Horizonte há uma conversa sobre enchente amanhã de manhã nós teremos às 10 horas uma audiência pública na Câmara Municipal tratando também desse assunto que é diretamente vinculado ao município esse trabalho das associações de moradores ela surgiu ela surgiu na tentativa dentro das políticas públicas do município de nós anteciparmos as causas dos efeitos que ocorriam estavam ocorrendo naquela ocasião da Copa do Mundo 2014 os bairros estavam sendo surpreendidos com obras o meio ambiente estava sendo atacado de forma desproporcional com relação ao desejo de construir mais concretar mais a cidade então com o propósito de proteção tentar proteger o resto do meio ambiente que resta o resto do resto em Belo Horizonte suas nascentes que também hoje quase todas elas estão cobertas as associações de várias regiões de Belo Horizonte resolveram fazer um fórum nós temos representantes da região sul leste oeste norte de Belo Horizonte aglomerados vilas e nos deu uma capacidade muito grande junto com o Ministério Público principalmente a doutora Marta Lacher que sempre esteve nos ajudando em termos da fiscalização da aplicação das leis com relação ao meio ambiente e urbanismo mas a luta não é fácil a luta realmente é difícil na cidade mas infelizmente pela forma errada infeliz nós estamos chegando à conclusão que estamos certos defendemos a mata do Planalto Jardim América do Mosteiro áreas últimas nas cidades que servem para equilibrar o clima amortecer as águas nas regiões que elas estão inseridas depois das obras da Copa do Mundo vocês podem ter observado vocês vão aqui de Belo Horizonte nós tivemos Cristiano Machado em frente àquele shopping que esteve lá e ouça enchente não se preocupou com o escoamento de água em contagem não muito tempo inauguraram um viaduto uma região casa que nunca tinham sofrido algum alagamento sofreram alagamento no momento lá não se preocuparam com o escoamento de água Antônio Carlos subida para Abrão Caram a mesma coisa aquele viaduto que foi feito lá as primeiras chuvas alagou todo mundo então ou seja o meio ambiente está sendo desprezado totalmente na nossa cidade nós lutamos pelo plano diretor que hoje está em vigor entrou em vigor agora dia 5 de fevereiro é um plano 100% não infelizmente nós não conseguimos colocar nele tudo que nós precisarmos por exemplo a mata do planalto só conseguimos salvar essa gente 70% nós precisamos salvar os outros 30% tem 30% dela que é passível ainda de ser ocupado nós não podemos deixar isso quem sabe depois dessa chuva o pessoal possa refletir um pouco mais e aprender a doutora Cárcia falou exatamente isso aqui as áreas que está tudo sendo asfaltada e cimentada hoje uma mata uma nascente nós precisamos defender de unhas e dentes todos nós com certeza a cidade precisa se voltar a entender que essas lutas ambientalistas é um camarão ambientalista de esquerda o da direita não bebe não come não respira então nós temos de acabar com isso o que nós precisamos trabalhar para o todo para a coletividade então nós essa a cidade é um organismo vivo então se muitas vezes você faz uma obra na região sul você recebe o reflexo dela na região oeste como está acontecendo agora nessa plena chuva nesse período de chuva que a culpa não é da natureza o desastre é por falta da cidade não ter se estruturado para receber o tipo de de evento como esse porque enchente nós temos todos os anos em Belo Horizonte vocês já viram um ano sem enchente aqui eu não me lembro todo ano tem uma uma situação qualquer na cidade que há enchente na cidade e nós estamos tratando aqui com todo o respeito parabenizo a polícia militar o corpo de bombeiro pelo belíssimo trabalho que tem feito todo ano mas nós estamos fazendo aqui depois do evento vocês atuam depois do evento a gente não consegue evitar o evento com tanta gente inteligente capacitada dentro de Belo Horizonte nós vamos nas audiências públicas os moradores profissionais da UFMIG vão conversar com os parlamentares dois, três escutam 41, 38 não consegue estar ali presente para ouvir e para tentar tirar suas diferenças e entrar em um acordo em prol da cidade a cidade tem que ser para todos independente da bandeira que a gente esteja então o movimento das associações ele é apartidário ele dialoga procura dialogar com todos os segmentos prestigiar aqueles bons que atendem realmente aquele interesse das regiões gerais da cidade e nós nessas chuvas nesse período de chuvas enquanto as enchentes estavam por aí Santa Tereza as ruas da Santa Tereza que tem paralepíptores estavam sendo asfaltados o bairro cruzeiro onde tinha rua com paralepíptores estava sendo asfaltado inclusive uma rua dela lá deles lá nunca havia entrado água dentro das garagens das casas asfaltaram foram para a rua tentar parar as máquinas não conseguiram no dia seguinte numa terça-feira na quarta-feira de manhã estavam inundadas as casas inclusive ontem eu vi que depois de falarmos depois da mídia da repercussão sobre isso tem um projeto de lei que foi apresentado à Câmara Municipal proibindo a prefeitura de asfaltar esse tipo de calçamento na cidade inclusive Sargento conforme nós conversamos rapidamente na quinta-feira da semana passada inclusive obrigando a própria cidade a adotar aquele asfalto permeável que já existe e disponível agora tem que saber os custos a nossa sugestão mais barata é de que as ruas menos movimentadas aquela que tem acesso só aos moradores que recebam os paralepítulos nós vamos gerar mão de obra na cidade precisando de mão de obra não temos a prefeitura diz que não tem gente capacitada no volume mas é uma grande oportunidade nós temos isso na cidade de criarmos porque os paralepítulos eles deixam pelo menos retém 30% da água no seu caminho os outros 70 nós precisamos de outras obras para poder comportar essa situação salvar a cidade nós vamos ter aqueles piscinões grandes milionários difíceis de ser liberados daqui a 10 anos vamos ter que fazer outros maiores que aqueles ser uma solução definitiva o plano diretor ele cria os corredores ecológicos os passeios inteligentes que é isso como foi dito aqui como da Europa onde você tem áreas permeáveis que a chuva cai ela penetra nós precisamos incentivar os passeios demais passeios a receberem essas chuvas porque tudo hoje ninguém quer ver você pode colocar todo mundo não quer um calçamento porque pisa mal estraga então nós teríamos de adaptar alguma coisa importante e rápida para atendermos a cidade então são as proposições que a gente tem visto com nas experiências juntando o pessoal que tem tratado conosco em várias regiões o caso das habitações eu sou um caso sério todos os anos todos os anos nós temos problema com habitação essas áreas todos nós sabíamos o que é o problema das áreas nós precisamos dar uma solução habitacional para esse pessoal temos que ter vontade porque o dinheiro está aparecendo quase um bilhão neste momento e esse dinheiro não está antes para a gente preferir ou reassentar esse pessoal adequadamente dignamente e trazê-lo para dentro da sociedade de consumo a dignidade do ser humano mas nós saímos correndo preferindo fazer isso o sargento perguntou a Tereza Cristina está lá parada porque parece que foi cancelada tem uma concorrência nem concorrência nem um contrato de ontem para hoje com relação às obras lá mas imagina nós vamos gastar 50 milhões segundo o vereador de Belo Horizonte é uma denúncia que as empresas contratadas parece que tem algum parentesco atual na mídia está divulgando mas nós devemos o seguinte deveríamos estar com o conselho da cidade hoje reunidos para tentar uma solução imediata para já fazer as obras pensando no futuro para elas não serem retiradas de novo por exemplo Cristina se ela for recapear do jeito vai jogar a água de volta 50 milhões 100 milhões é um dinheiro que vai fazer falta em algum canto então nós teríamos de estar já com um conselho da cidade já com as pessoas adequadas CREA IAB o executivo legislativo pessoas que tem interesse pela cidade o Ministério Público tem suas experiências aí também a Defensoria tem tanta gente capacitada para fazer isso que já deveríamos estar sentados pensando o que nós vamos fazer agora para não termos problema amanhã região sul DR não é o DR lá na BR 356 entre BH Shopping e Ponteio aquela pista ali o pessoal de baixo as casas entraram invadindo houve uma invasão de terra que desceu da BR o pessoal está fora entrou não é só nos aglomerados que acontece essas coisas de deslizamento lá em plena região sul também coisa absurda e a Defesa Civil levou três dias para chegar lá entendemos que talvez seja pelo excesso de situação e a região também ter uma condição melhor de se virar naquele momento de tristeza mas nós precisamos pensar a cidade como um todo uma cidade onde que seja para todos estamos fazendo inclusive uma moção para o prefeito Calil com relação a isso colocar dentro da legislação da lei orgânica de Belo Horizonte situação como essa de um estudo que houver que a gente conclua que isso serão obras para gerações presentes e futuras como uma medida do município uma política de governo que o próximo governo possa alterar entendeu sargento talvez vocês aqui da assembleia pudessem nos ajudar com relação a isso pelo poder que vocês têm não só como sobre o município como acima porque se nós não fizermos políticas não colocamos política na cidade que ela perdure para um próximo mandato de seja lá quem for se mude as bandeiras que estejam por aí nós vamos viver nisso gente enxugando gelo ao invés de nós estarmos trabalhando em uma cidade para aprimorar criar coisas novas edifícios bacanas onde as pessoas pudessem usufruir do benefício do progresso nós vamos ficar só reemendando já falo até na indústria da enchente sabe que existe a indústria da enchente porque gostam de ficar aí e ver nossos habitantes nossos amigos parentes correndo risco de no dia seguinte não terem vida não podemos pensar uma coisa dessa bom dentro dessa situação fica aqui as sugestões se a assembleia puder nos ajudar também nessa questão da impermeabilização da cidade foi muito bem dito aqui pela doutora nós precisamos ter essas medidas imediatas e também desse estudo que seria fazer pessoas capacitadas mesmo que possam pensar pela cidade algo que nós podemos construir agora agora para um futuro vão tirar os rios de onde que estão escachotados hoje ou não sentarmos para falar sobre isso e esperamos que o meio ambiente que foi sempre a bandeira entre várias outras além de segurança dos movimentos das associações seja realmente visto agora com seriedade pelo executivo legislativo pelos empresários todo mundo sofre e a população quer de todos desejo que todos possam nos ajudar a construir uma cidade melhor uma cidade para todos muito obrigado e ficamos à disposição sargento da sua comissão da assembleia agradecemos ao senhor Fernando Santana da Silva passamos a palavra ao senhor Tiago Figueiredo Santana que é o diretor de gestão de apoio ao sistema estadual de gerenciamento de recursos ídolos do IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas neste teatro representando o senhor Germano Luiz Gomes Vieira secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o senhor tem a palavra é o último orador escrito primeiramente boa tarde externalizar a nossa solidariedade ao Gladson e aos demais atingidos primeiramente cumprimentar mesmo os demais presentes primeiramente só colocar uma situação até de conhecimento mais amplo o IGAM além de ser o órgão gestor de recursos ídolos do Estado é o responsável pela meteorologia do Estado há mais de 20 anos o IGAM é o gestor do SINJ que é o sistema de meteorologia e recursos ídolos do Estado prestando serviços diversos para a sociedade principalmente no cadastro no 4099 hoje nós estamos dentro do SIC que é o sistema integrado de comando e controle fazemos a previsão do tempo diária para as diversas regiões do Estado além de recursos e previsões específicas como por exemplo a área atingida pelo desastre de Brumadinho os municípios críticos definidos pela defesa civil para prestar um apoio de até 72 horas para mitigação de qualquer possível impacto temos uma parceria também com a CEMIG dentro do SIC para a previsão a nível de plantões ou seja toda a previsão do tempo que vocês recebem do celular ela é 24 horas é um serviço que é incrementado hoje pela defesa civil não só com a previsão mas também transbordamento de rios ruas interditadas isso é muito importante ser difundido para a sociedade diferente desses órgãos que estão aqui copasa defesa civil polícia militar bombeiros o IGAM ele não é a frente ele é o órgão que gera dada informação para uma atuação de campo uma atuação preventiva esse trabalho nosso tem atuado dentro das questões das barragens onde efetuamos notificação a todos os gestores de barragens do estado cadastrados a nível de prevenir ações já nesse evento extremo que vem ocorrendo a gente tem que colocar que a média histórica de chuva em Belo Horizonte é 329 milímetros choveu 932 milímetros são quase três vezes a precipitação média histórica da cidade nunca ocorreu um evento como esse então esse tipo de geração de dados que o IGAM trabalha ele fortalece toda a ação dessas coordenadorias da defesa civil em campo para reduzir qualquer risco de vida que possa ocorrer a gente fica aqui disponível e também desculpe até colocar uma situação que foi comentada pelo senhor muitos de nós tem atuado muito pós-evento esse ano a gente já pelas diversas experiências principalmente pelos últimos anos onde não foi de extremos de chuva mas de escassez nós tivemos um planejamento que começou em setembro esse ano a gente trabalhou junto com as defesas civis a CEMIG e outros órgãos num planejamento de no casting que é uma previsão de curto prazo e de melhoria da informação massagerada isso gera no banco de dados a nível de resposta pelas atuações de campo uma celeridade uma efetividade maior na minimização de riscos outra situação que a gente também tem colocado dessas atuações preventivas são os termos de cooperação efetuados temos um termo de cooperação com a CEMIG e o CPTEC onde por mais que aqui na região metropolitana nós tivemos esse evento extremo de um pico de chuva no Pontal do Triângulo no extremo noroeste em algumas regiões do sul de Minas nós tivemos déficit de precipitação então esse trabalho com o banco de dados essa modelagem dessa chuva ela nos gera maiores informações de como atuar nesses eventos porque nós saímos de 2014 2015 discutindo falta d'água aqui nessa mesma assembleia e viemos de 3 anos nós estamos hoje discutindo as enchentes então para um órgão que trabalha gerando informação para atuação preventiva nesses eventos é essencial a qualificação e o aprimoramento da informação que é gerada é nesse rol que o IGAM tem atuado e a gente espera ainda gerar mais efetividade em todas essas ações para tentar minimizar tudo isso que foi colocado aqui hoje eu queria passar a palavra se o presidente da mesa permite ao Edilson que ele tem algumas informações até da solicitação do Gladson e do deputado João Leite sobre a situação dos resíduos de minério que foram colocados na Tereza Cristina ok eu só pediria que fosse breve nós já tivemos aqui dois representantes de defesa civil do bombeiro e outras pessoas que estão se ausentando porque vai chegando o final da audiência a gente precisa ser mais sério perfeitamente só o nome completo por favor meu nome é Edilson José Mané Coelho eu sou coordenador do Núcleo de Emergência Ambiental debaixo da Gerência de Prevenção Emergência Ambiental dentro da FEAM a gente atua junto com a Defesa Civil a gente faz parte do GER do Grupo de Estratégia de Resposta então a gente está direto em contato com eles atuando nos casos de emergência ambiental muito nesse caso a questão de barragens seja de água ou de mineração onde a gente atua como primeira resposta e depois no caso de água repassa para uma parte do IGAM e no caso de mineração uma parte para gerência de áreas de mineração para ter uma ideia nós tivemos 26 casos onde atuou diretamente atuação nossa e dentro desses além desses 26 casos a gente teve também uma preocupação muito grande com as barragens de mineração onde a gente fez na terça-feira um sobrevoo foram 29 barragens onde a gente fez uma verificação na sexta-feira a gente foi sobrevoar outra área a gente só viu duas a ideia era fazer 19 então é um trabalho que a gente procura fazer o tempo todo em 24 horas onde a gente atua nas emergências sobre o caso específico foi recebido pela diretoria de fiscalização essa questão da denúncia e foi feita a fiscalização no dia 30 foi elaborado um relatório resposta número 3 onde o pessoal chegou à conclusão que eu vou ler um trecho aqui que além dos resíduos recolhidos pela SLU são compostos principalmente de lama carregada depositados sobre as vias objetos descartados pela população e a remoção das placas de asfalto danificadas pelas fortes chuvas além do material com características de minério de ferro proveniente de base e subbase da pista de enrolamento materiais e subjetos respectivos à denúncia essa fiscalização foi feita na própria Tereza Cristina na rua Amanda esquina com a Avenida Tereza Cristina no bairro Betânia vou só ler a conclusão o segundo ponto avaliado foi na altura do número 10.539 da Avenida Tereza Cristina dividido do município Belo Horizonte Contagem neste local as forças atingiram Belo Horizonte fez com que o córrego Bom Sucesso Ribeirão Arrudas transbordassem vindo a danificar praticamente todo o asfalto de via pública e a retirar de boa parte base e subbase também neste ponto observou-se uma certa quantidade de material composto por bica corrida e minério de ferro de baixo teor disposto a empilha de forma de evitar o tráfego de veículos naquela região então da fiscalização foi feita o que chegou a sua conclusão que o material encontrado lá realmente há muito tempo atrás foi revisado foi encaminhado a resposta a resposta dia 3 de 2020 isso foi resultado da fiscalização neste local aqui para realizar essa fiscalização a gente fez um estudo em termos das minas da região que poderia ter material levado e foi e chegou se o pessoal chegou a essa conclusão então ressalto a questão da fiscalização das barragens feito alinhado com o pessoal da gerência de mineração ok ok presidência gostaria de agradecer a todas as autoridades que aqui estiveram participaram desde o início dos trabalhos e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do por presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e extraordinária conforme a ata a ser publicada agradecemos a todos e desejamos a todos um bom retorno agradecemos a todos